Olá pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui nesse dia com vocês. Estamos aqui nessa tarde recebendo os nossos queridos Pedro e Suilam, nossos filhos aqui na igreja, nossos amigos. E hoje nós separamos esse tempo aí para poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na vida deles e nós queremos ouvir um pouco do testemunho de vida do Pedrinho e da Suilam. É forte, né? É forte ou não? É muita coisa para contar, viu? Então, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, né? Amém. E vamos começar aí para que Deus nos abençoe. Quero convidar vocês que nos assistem, que possamos estar juntos aí orando. Deus amado, Deus querido, queremos entregar esse momento em tuas mãos e pedir que o Senhor venha tomar o controle de todas as coisas. Estamos aqui num momento de muita descontração, um momento de muita intimidade, mas acima de tudo nós entendemos que esse momento é separado para ti, porque afinal de contas o Senhor é aquele que verdadeiramente merece toda honra, toda glória e todo louvor. Nos toma, Senhor, em tuas mãos nesse momento e que somente aquilo que venha de ti possa fluir do nosso interior. Eu te agradeço pela vida dos irmãos que nos assistem e que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, Pedrinho? Fala você. Poxa, pastor, que prazer. Se apresenta aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pedro Henrique. É um prazer estar aqui com vocês. Pastor, o pastor Léo, para mim, é praticamente um pai, né? Ah, sou teu amigo, senhor. É uma pessoa que me abraçou quando eu mais precisei, né? E até hoje, inclusive. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui inaugurando esse podcast da Belém, né? Exatamente. E pastor Léo é diferente, porque a estrutura que ele montou aqui, nessa sala, ele reformou, ele reformou a sala de um jeito. Que parece que isso aqui sempre foi assim, mas ele é visionário, ele é um pastor que tem no coração desejo de excelência e isso é algo incrível. Participar desse momento aqui, inaugurar esse novo ciclo, que eu sei que vai ser um ciclo abençoador pra mim, pra sua irmã. Tenho certeza também que é uma honra imensa. Pastor, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Pessoal, isso tudo já estava combinado antes, né? Brincadeira. Mas é isso, pastor. Muito obrigado. De todo o coração. Me sinto muito honrado de estar aqui. De todo o coração mesmo. Estou falando assim, ao vivo, mas é verdade mesmo. Me sinto muito honrado de estar aqui. Ah, você é um príncipe de Deus. Muito obrigado. E você, Su? Fala aí. Ela falou que estava tão nervosa que ela falou que não aguentava nem falar. Fala aí. Ah, gente. Pra mim, é um privilégio estar aqui também, né? Muito bom fazer parte do primeiro, né? E pelo fato também da gente ser membro dessa igreja maravilhosa, que é uma igreja que, quando a gente chegou aqui no Rio, é a primeira que eu cheguei e estou até hoje, né? E assim, pretendo... Aí de você que sabe. É de você que sabe. É de você que sabe. É uma igreja muito... Nossa, uma igreja, assim, quando tem palavras pra explicar como é acolhedora, sabe? Assim, a gente, eu e Pedro, a gente não tem nenhum parente familiar aqui no Rio. E assim, o pastor e a pastora Márcia, que está chegando ainda, ela não está aqui, mas ela vai participar, sempre abraçou a gente nos melhores e piores momentos, né? É verdade. Então, assim, cobre qualquer falta, né, amor? É, porque estar num lugar distante, assim, sem família por perto, sem parente, né? Você se sente meio abandonado, né? Quando você encontra uma família espiritual que te abraça, que te acolhe, que te trata bem, enfim, é algo que não supera, porque família é sangue, mas... Passamos alguns natais juntos. É, o Natal do pastor Léo, nada é diferente. Aqui é a geladeira de madrugada, elas todas... Sempre, agora, todo Natal, quando eu tava chegando o Natal e tal, o pastor Léo ligava, Pedrinho, vai passar o Natal com quem? Todo Natal, todo Natal. Inclusive, o último Natal também ligou. Ele ligou. Vai passar o Natal com quem, hein? Fica sozinho, não, vem pra cá, pra casa, fica aqui com a gente, porque a gente não tem família aqui no Rio de Janeiro, então, ele fica preocupado de a gente passar o Natal sozinho, Natal é uma época de família, né, uma época de estar em comunhão, sempre se preocupa com isso, então... Mas o podcast não é pra falar de mim. Não, não sei, a gente tá conversando, contextualizando a galera do que... Faz parte da história também, né, não tem jeito de contar a minha história, tem que contar essa... Mas você tá falando uma coisa interessante, porque isso é reino de Deus, né? Na verdade, o que a gente faz hoje, olhando aos olhos naturais, é uma coisa assim, caramba, que coisa diferente, mas isso é o normal. É o padrão, né? É o padrão. Só que as coisas estão tão invertidas que o normal virou a normal. É verdade. Então, isso é o normal. O normal é nós nos amarmos, é nós nos respeitarmos, é nós cuidarmos uns dos outros. É verdade. Então, as coisas estão tão invertidas que hoje, quando a gente encontra alguém fazendo alguma coisa por outro alguém, nós falamos, nossa, o fulano é isso. Não, o fulano é o cara normal. Isso é cultura de reino, né, pastor? É isso. E tá tão... É isso que eu te amo, tá ligado. E tá tão deturpada a visão do mundo, né, em relação ao reino, em relação a como servir ao serviço de Deus, que as pessoas confundem muitas coisas. Ah, não. O fulano de tal é diferente. Eu até falei isso aqui agora, né? É diferente porque faz isso, mas é o padrão do céu, né? É o padrão do céu, exato. É o padrão do céu. É isso, velho. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos começar o nosso podcast aí. Hoje tem muita coisa pra gente falar. E nesse dia eu separei um texto que nós até conversamos ontem ao telefone, que eu acho que é um texto que tem tudo a ver com você, né, com vocês, na verdade, né, que é um texto que tá lá em Gênesis capítulo 12, que fala de um homem que antes se chamava Abrão e depois passou a se chamar Abrão. Então, em Gênesis capítulo 12, eu quero ler rapidamente o texto que diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, saite da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartiei uma grande nação e abençoartiei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Eu quero parar por aqui. Então, Deus chama Abrão, um homem, filho de um camarada chamado Terá. A Bíblia nos ensina que Terá o seu pai no idólatro, adorava outros deuses. E Deus aparece pra esse homem, chamando esse homem pra um lugar aonde ele não sabia onde era. Ele não imaginava o que esse lugar estava esperando por ele. Ele ouve a voz de Deus e ele obedece ao comando. Meu Deus do céu. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua chegada ao Rio, como tudo aconteceu. Você que é lá de Salvador. Porto segundo. Porto segundo. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho como é que aconteceu. Deus falou com vocês ou vocês que decidiram. Como é que aconteceu com isso? Fala um pouquinho. Bom, voltando lá em 2015, quando tudo começou assim pra mim. Que minha história é meio que casa com a de Abraão, né? Eu sempre cantei na igreja. Sempre tive vocação pra música. Ah, só um pouquinho assim. E não canta nada. Nossa. Parece um passarinho. Não, não. Bondade. Bondade demais. Sempre cantei. Desde criança, assim, nasci num lar evangélico. Meus avós são agora pastores. Meu pai sempre envolvido com a igreja. Já fui segundo pastor de um ministério. Então, eu sempre estive na igreja. E a igreja tem esse cunho de ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades na arte, na música. Enfim, há talentos, né? A gente descobre na igreja músicos, cantores, pregadores e pessoas que desenvolvem dança, teatro. Enfim, a igreja tem um celeiro muito grande de artistas, né? Verdade. E artistas é uma boa palavra dizer. Porque deturparam muito a visão da palavra artista. Como se fossem pessoas que estão soberbos e tal. Mas não, o artista é aquele que faz arte, que produz arte. Então, a música é arte, o teatro é arte. A própria arte de comunicar também é uma arte, né? Então, eu sempre estive envolvido com a música desde criança. Mas eu desenvolvi uma vida normal, como todo jovem desenvolve. Então, eu estudei, fui para a faculdade, me formei. E aí, estava trabalhando normalmente. Então, eu não tinha a intenção de viver da música ou trabalhar para a música. Apesar de ser algo que eu amasse muito, não era uma coisa que eu tinha a intenção de viver, de fazer. Porque a música é um cenário bem difícil. Para quem vive desse meio, nesse mercado, sabe que a música é algo muito incerto. Existem pessoas que, do nada, lançam uma música e fazem muito sucesso. E outras que começam e fazem um trabalho super dedicado e tal. E que não conseguem chegar em lugar nenhum. Então, a música é um lugar muito incerto. Eu nunca pensei em trabalhar com a música, especialmente. Porque eu não sabia como caminhar e tal. Em Porto Seguro, na Bahia. É um lugar muito pequeno. Longe da indústria musical, onde tudo acontece. Nunca foi algo que eu planejasse ou que eu sonhasse. Mas, um belo dia, eu gravei um vídeo, assim, sem pretensão nenhuma. Postei esse vídeo na internet. Em 2015, isso. 2014. 2014? É bom que a gente está com a lembrança. A lembrança está aqui. Essa é a mulher que tu me deres. É, isso aí. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por isso. 2014, eu postei um vídeo na internet. E esse vídeo viralizou. Assim, acho que no mesmo dia estava com 300 mil views. Nossa. No mesmo dia, assim. Foi algo surreal. E eu não tinha nenhuma visibilidade na internet. Como é que era esse vídeo? Era um vídeo... Olha que curioso. Eu ganhei um celular e era um vídeo que eu fazia quatro vozes comigo mesmo. Como se fosse a primeira voz e os backings era eu também. Entendeu? Eu já vi você fazer isso. É, exatamente. Aí eu postei esse vídeo e aí viralizou esse vídeo num dia só. Eu ganhei muitos seguidores naquele dia no Facebook, na época ainda. E ali eu vi que eu tinha uma ferramenta para demonstrar aquilo que Deus tinha confiado em minhas mãos, assim, que era a vocação na música e tudo mais. E a partir dali eu comecei a postar vídeos constantemente na internet. Então a internet tem esse poder de potencializar muita coisa. Por isso eu acho que a Belém tem essa visão tão incrível de um podcast montar uma estrutura de fazer para alcançar pessoas. Isso é muito louvável porque o mundo está mudando em relação à comunicação. A gente está caminhando para um lugar muito diferente. Antigamente era CD, era DVD de pregação. Hoje em dia a gente senta aqui, liga uma câmera aqui, pega o microfone e fala com milhares de pessoas no Brasil inteiro. Então a comunicação fica diferente. Fala com o mundo. Fala com o mundo, justamente. E aí eu peguei, gravei esse vídeo, postei, viralizou e eu percebi que aqueles seguidores que estavam ganhando naquele momento me impulsionavam a entregar mais do que Deus tinha me entregado assim, como talento, como vocação. E aí comecei a postar vídeos até que um produtor musical aqui do Rio de Janeiro me encontrou na internet. Como eu não sei, mas viu algum vídeo meu, me encontrou na internet. E aí me chamou para participar de um trabalho com grandes nomes da música gospel brasileira. Fernandinho, Nívia Soares, grandes nomes assim. Davi Sácer e eu, anônimo, totalmente anônimo, em Porto Seguro, na Bahia, um lugar totalmente fora do centro onde tudo acontece, né? Isso me lembra também a história de Davi, né, pastor? Eu sou apaixonado pela história de Davi. Sou louco por aí. Me lembra muito a história de Davi, né? Estava lá no cantinho escondido, ninguém me via, mas Deus me achou naquele lugar. Mas isso que você está falando é muito interessante porque eu costumo dizer aqui na igreja que é no oculto que o Senhor nos vê. É verdade. Quando nós estamos no oculto fazendo aquilo que de fato é importante para Deus, é isso. Porque não adianta cantar bem, não adianta ter uma música bonita. É isso, é isso. O importante é o seguinte, o que está proposto no teu coração para que isso aconteça? É isso, é isso. Então o Senhor, a Bíblia diz que ele sonda o nosso coração. Então quando ele percebeu, ou melhor, percebeu ou não, quando ele viu o teu coração, a intenção do teu coração, que era música e tudo mais para alcançar pessoas e que isso ia engrandecer o nome dele, Deus sempre vai usar a gente para poder fazer aquilo que ele quer fazer. E eu honestamente, pastor, nunca fui vaidoso em relação a isso. As pessoas comentam nos vídeos e falam, ah, você canta muito. Só o traje, né, cara? Só no boné, um boné assim cheio de brilho e tal. Mas eu nunca fui vaidoso em relação a querer mostrar alguma coisa ou querer ter visibilidade. Foi tudo, Deus foi acrescentando mesmo, sabe? Assim, porque eu nunca procurei isso, nunca visei isso como objetivo de vida. Então é isso que você está falando mesmo. Quando Deus vê a intenção do nosso coração, ele se encarrega de resolver tudo. E aí esse produtor musical, eu gravei, voltando na história, né? Gravei esse trabalho e tal, ele gostou muito. Eu não tinha planos de vir morar no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém aqui no Rio de Rio de Janeiro, aí ele disse, Pedro, vem aqui no Rio me conhecer pessoalmente, porque ele gostou muito do trabalho que a gente tinha feito, né? Foi até na época do impeachment da Dilma, uma música que falava sobre o Brasil e tudo mais. Era meio que um... Eu lembro. Era um grito, né, em relação ao Brasil, à corrupção no Brasil. E aí ele gostou tanto, falou, Pedro, vem aqui no Rio para te conhecer pessoalmente. Eu vim e ia ficar sete dias. A Suilã disse que desde que eu saí de casa, nesses sete dias, ela já sabia que eu não voltava mais. É, porque ela dizia, não, Pedro não volta mais não. Você já estava há quanto tempo junto? A gente já estava há três anos, né? Só um parênteses aqui. Deus foi bom contigo. Foi bom demais. Olha só. Olha que lindo. Olha só. Deus foi bom contigo. Foi bom demais, né? Eu orei muito, pastor. Não sei se eu orei muito ou se eu orou pouco, né? Mas eu orou também, porque tu é precioso. Eu sou precioso. É um bom elogio, né? Quando o cara não é bonito, fala que é precioso. A gente não pode mentir, né, irmão? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Enfim. E aí, eu vim para o Rio de Janeiro para ficar sete dias ao princípio, aí fiquei um mês. Daqui o produtor musical me falou assim, Pedro, para trabalhar com a música, você precisa vir morar aqui no Rio de Janeiro, porque é a indústria onde tudo acontece, é Rio ou São Paulo. Então, em Porto Seguro fica mais difícil para você conseguir desenvolver o trabalho e tudo mais. Pode morar aqui no Rio de Janeiro, na minha casa, de favor. Se você precisar, pode vir para o Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, a minha história foi exatamente igual a de Abraão, porque eu larguei a minha casa, a minha família, porque eu sou filho único, né? Então, imagina como meu pai ficaram. Minha mãe é pegadíssima, meu pai é pegadíssima e eu namorando com a Silana na época. Então, imagina, abri mão de tudo, toda a minha vida, assim, naturalmente, para cumprir um chamado, para cumprir um ministério que desconfiou nas minhas mãos, num lugar estranho. Então, a minha história é casa muito de Abraão. Eu vim para um lugar, morar de favor, na casa de um produtor musical. Eu tinha casa, eu tenho casa, né? Tinha na casa dos meus pais. Casa, família, tinha tudo. Eu não precisava abrir mão de tudo isso para morar na casa dos outros de favor. Imagina... Tudo isso em troca de um sonho. Exatamente. Imagina o que seu pai, imagina se um dos teus filhos fala, pai, eu vou morar na casa de fulano de tal, em tal lugar de favor. Eu acho que foi junto. Exatamente. Você tem tudo, toda a estrutura na casa dele, na sua casa e vai para um lugar diferente, estranho, sem nenhum familiar. Imagina que coisa diferente, coisa estranha. Mas eu sei que aquilo que a gente semeia, a notar de Deus, ele se encarrega de honrar. Com certeza. Entende? Então, foi um tempo de ser moldado, assim. Foi um tempo que eu fui amassado, Deus me quebrou, Deus me desfez totalmente para me reconstruir. Foi um tempo de aprendizado mesmo, pastor. Foi um tempo de muito, muito aprendizado. Eu morei um ano na casa desse produtor musical de favor. E aí, depois de um ano, eu fui morar sozinho numa casinha. E eu me lembro, acho que ninguém sabe disso na internet, né? E eu me lembro que eu fui morar numa casinha, você sabe muito bem. Fui morar numa casinha que tinha dois cômodos assim, era um kitnet. E eu, quando eu cheguei nessa casa, eu tinha um colchão, no chão, um colchonete. Eu tinha uma geladeira, um micro-ondas e um fogão. Era tudo que eu tinha. E um roteador, mas tem internet. Porque sem internet a gente não tem. Não tem comida, mas tem internet. Não tem comida, mas tem internet, justamente. Então, era só isso que eu tinha. E eu, por vezes, pensava, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô arrumando na minha vida? Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho tudo. Eu tô morando num lugar estranho, sem nenhum parente, sem nenhum familiar. Morando numa situação assim, um chonete no chão, sabe? Mas eu sei que é Deus, quando Ele fala, quando Ele promete, e a gente obedece a voz de Deus, como foi com Abraão, tudo é diferente. Ele se encarrega de cumprir. E tem um processo, né, pra se cumprir. Não é da noite pro dia. A gente não acorda, ah, hoje eu recebo a promessa de Deus e vai se cumprir hoje. Não, não é assim que funciona. Tem um processo pra que isso aconteça. E a gente tem que respeitar esse processo. A gente tem que respeitar esse tempo de ser moldado, de ser amassado por Deus. E foi assim comigo. Abraão saiu da terra dele, eu também saí da minha terra em Porto Seguro, na Bahia, da casa dos meus pais. E fui em direção àquilo que Deus prometeu pra mim. E hoje eu vejo Deus fazendo coisas tão grandiosas na minha vida, que eu fico assim, meu Deus, Deus é fiel pra cumprir, pastor. Deus é muito fiel. E você, Suilana, esse processo todo? Como é que você ficou lá em Porto Seguro, Pedrinho aqui no Rio, Coração, saudade? Sim. Anos e poucos, a gente passou por um momento muito difícil, né? Porque, querendo ou não, se afasta. E toda vez que ele voltava, era como se fosse um novo recomeço, uma nova adaptação. É verdade. Porque a gente ficava distante. E muito tempo distante. Então, assim, quando voltava, tanto que a gente casou por uma opção, a gente falou assim, ó, a gente casa... Ou a gente termina. Ou a gente termina. Foi muito difícil, assim, nesse momento. Foi muito difícil. Não foi nada agradável. Foi um momento, assim, tenso pra gente. Porque eu ficava aqui quatro, cinco meses. Tô igual Faustão, né? Interrompendo. Deixa ninguém... Não, deixa não. Eu tô do dedo. Não, 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 não. Mas eu só vou fazer uma adenda aqui. Não, mas é sério. Porque eu ficava, tipo, quatro, cinco meses. Aí eu voltava pra Bahia. Quando eu chegava na Bahia, era tudo diferente. Eu tava com pessoas diferentes aqui. Ela com pessoas diferentes lá. E, querendo ou não também, aqui é mais evoluído do que lá. Então, eu fiquei um pouquinho atrás. Tipo assim, ele tava evoluindo e eu não. Não, porque, querendo ou não... Você é meio que da roça? É meio que da roça. Eu me lembro da roça. Nossa, menina. O Porto Seguro vai ver esse vídeo e vai falar o quê? Então, falou o Porto Seguro. Que isso? Não, o Porto Seguro não é isso. Não, o Porto Seguro é top. Por mais que, na época, também, eu tava fazendo faculdade, na época. Eu tava ficando pra trás. Era diferente. Eu tava ficando pra trás. E ele caminhando, andando. E quando eu chegava, era totalmente diferente. O que eu tava vivendo e o que ele tava vivendo. Era pessoas diferentes. Relacionamentos, ciclos diferentes. Tudo muito diferente, né? E aí, a gente se encontrava. Era aquele negócio assim de caramba. Porque, imagina. A gente só estava pelo celular, né? Quando se encontrava, era caramba. A gente tem um relacionamento ainda, né? A gente tem um namoro ainda. Então, a gente chegou num momento... Você só lembrava do relacionamento quando eu encontrava com ela? Não, 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 não. Não. Olha, eu cuidei dele aqui. É verdade. Trazei ele na linha aqui, ó. Tava aqui perto, hein? Pelo amor de Deus. Falando agora... Tô brincando. Mas aí, quando a gente se encontrava, era um momento muito difícil. Então, a gente chegou num momento crucial que a gente falou, ou a gente casa, ou a gente não vai conseguir mais sustentar esse relacionamento. Dois anos e meio à distância. A gente casou de supetão, assim, né? Até eu falei, pastor, vou casar. Vai, Pedrinho. Do nada, assim, né? Aí eu falei, vou casar, porque a gente precisa casar pra resolver, pra estar perto, pra, enfim... É começar um novo ciclo na nossa vida. E aí, ela veio pro Rio também na confiança. Essa aqui... Cadu na fé, né? Aí é a mulher de Deus, né, pastor? Porque ela veio pro Rio comigo... Assim, eu morava nessa mesma casa que eu tava falando. Tinha internet. Não tinha confido, mas tinha internet. Tinha internet. O que você prometeu pra ela? Você ainda vai pro Rio. O que tem lá? Tem internet. Boa. É. Mas ela acreditou no meu chamado, assim. Ela confiou. E isso é tão importante, né? Quando a sua mulher caminha junto com você na visão que Deus te confiou. Porque imagina, se ela tivesse uma visão diferente da minha e eu planejei tudo, sonhei com tudo, vivi um processo e aí, por não entender o chamado de Deus na minha vida, ela não caminhasse junto comigo. Imagina. E ela veio pro Rio comigo, assim. A gente morou durante um tempo, dormindo numa... Já era um box. Não era mais um colchão no chão, não. Era um box sem colchão em cima. E a gente... Ah, eu vou ter que falar. Mas a pastora Márcia deu o colchão. Ah, é. A pastora Márcia deu o colchão pra gente. É verdade. Não, não já é o compromisso, não. Mas foi ela que deu o colchão. É verdade. Não, a gente tem uma história com esses pastores. Não, não é verdade. Isso aqui não tem a ver com a lágrima. A gente tem a ver com a gente. E aí, a gente morava na casa muito simples ainda e tudo mais. E ela acreditou naquilo que Deus tinha pra minha vida, assim, sabe? Então, isso é algo que eu agradeço a Deus, assim, todos os dias. Porque imagina se Deus tivesse me entregado alguma coisa e não conseguisse desenvolver isso por causa do não entendimento dela como mulher, sabe? Isso, pra mim, é uma das maiores qualidades que ela tem, assim, como mulher virtuosa. Porque diz que a palavra de Deus diz que é mulher virtuosa quem é charada. O verbo de 31, né? Não é? Eu achei. Graças a Deus eu encontrei. Pra poder caminhar comigo, pra estar junto comigo, desenvolvendo um chamado. E também tem. Ela só esconde um pouquinho o talento que ela tem, o chamado que ela tem. Ela canta muito também. Canta muito e ela tem sede de pregar, pastor. Eu vou, já que eu falo. Ih, rápido. Quando o outro senhor falou assim, vai falar sobre Abraão. Aí eu falei, é, Pedro. Porque eu preguei em Troncoso, minha primeira pregação, e foi em cima desse texto. É, então prega pra gente ali. Eita! Pronto, se prepara. Fala aí, bora. Fala agora. Fala aí, pô. Fala aí. Eu me campanho a Deus. Eu estou vivo. Quando o pastor lá de Troncoso me chamou pra pregar, eu não queria falar nada do que eu não era da minha vida, do que eu não vivesse. Eu não queria falar. Óbvio que eu sei que pregação até acaba nos ensinando também, né? Quando a gente fala de algo. Você consegue pregar isso aí também? E, enfim, nos ensino de todas as formas. Só que eu queria pregar algo que a gente vivesse mesmo, assim. Porque na história de Abraão não foi só ele e Deus mandou ele sair da família dele ali. Agora imagina, eu tava gestante, a maioria sabe, e eu perdi um filho. Eu comecei a sentir um amor muito grande na gestação. Agora imagina se eu tivesse dado à luz mesmo, assim, filho. Aí imagina se Deus me impede daquele filho. Eu não tenho noção da minha reação. Abraão não foi só fiel só no início da história dele. Ele foi fiel a história inteira. E, às vezes, a gente tá passando por vários processos. Às vezes, Deus nos prova numa coisa e, na outra, a gente acaba não sendo tão fiel. Entendeu? E minha pregação foi em cima disso. Porque, tipo assim, é muito fácil a gente passar uma, passar duas. E nossa vida é constante. Mas a gente vive num deserto. O que é muito lindo na vida de Abraão, né? Como na vida de muitos homens de Deus, é que você não vê Abraão pregando pra ninguém, né? Sim. Mas você vê Abraão vivendo aquilo que Deus o chamou pra viver, né? Eu tenho aprendido a cada dia com o Senhor, até te interrompendo, porque eu tenho dito muito isso aqui na igreja, que muito mais do que nós pregarmos a palavra, é nós aprendermos a ser a palavra. Porque quando você é a palavra, quando você caminha em cima da palavra, você entendeu de fato o que é o propósito de Deus na sua vida. E essa situação que vocês viveram agora, há poucos dias atrás, né? Da perda do bebê. Nós que conhecemos o Senhor, sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, assim, não é que Ele fez. Mas se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque Ele tem um propósito muito maior em cima disso tudo, né? E eu creio, vocês são jovens, vocês ainda vão ter muitos bebês aí, e coisas muito grandes aí, o Senhor vai... Se eu seguir o pastor, vai ser muitos bebês. Se tu for meu discípulo de verdade, no mínimo três, cara. No mínimo três. No mínimo, pra começar, né, pastor? E só não tem mais porque a patroa que daqui a pouco tá chegando aí, de vez em quando segura a onda, que senão não vinha mais aí. Ela toda hora fala, Léo, vai operar, Léo, vai operar, vai operar. Eu quero, eu quero. Eu queria, não, eu quero. É mesmo? Ela que me trava. Mas Deus vai trabalhar no coração dela. Vamos orar pra ela. Vamos orar pra ela. Se eu chegar aqui, a gente ora pra ela. Vamos fazer uma corrente de oração. Mas fala, Su, vai, continua. Então foi isso, e assim, eu preguei também por minha avó, ela... Na minha vida, minha avó é uma pessoa, assim, que é minha mãe também, porque foi ela que me criou, foi ela que me ensinou o verdadeiro evangélico como exemplo. dentro de casa, né? E quando eu li a história de Abraão, eu falei, Deus, eu quero falar tudo o que foi relacionado à minha vida. Foi mais um testemunho mesmo, assim, né? Porque quando a gente tava falando, quando eu e o Pedro a gente casou, eu vim pro Rio, eu não tinha noção de trabalho. Eu vim com o seguro do meu emprego pra trabalhar. Ela veio com o seguro de desemprego. É, eu vim, acho que seis meses, né? Porque eu tinha trabalhado muito tempo lá. O FGTS e o seguro de desemprego. Aí eu vim... Que loucura. Dá teu sujeirinho, né? Pelo menos. Tu já não tinha nada, não tinha nem... É, é. Tinha internet? Tu tá bom pra caramba, casou com a mulher. Tá bom pra caramba. Aí, assim, a gente foi tudo pela fé. Tudo pela fé. Fazer com a mulher. Tu só tinha internet. Tu acabou de falar que tudo tinha que ir à comida. A mulher vem com fundo de garantia. Vem com auxílio de desemprego. Vem com isso tudo, meu irmão ganha na cena, pô. Jogou em dia. Casei com a sua vida. Então, foi isso. A gente casou. Veio que, tipo assim, no início foi muito difícil, né? Sim, teve um mês mesmo que foi um mês... Virou no outro mês, assim... Mas só te falar pro senhor que faltou alguma coisa, nunca faltou nada. Nada. A internet... A internet tudo foi acostada. Tava com a comida, mas a internet tudo era mesmo. Mas tem uma canção da Rebeca Carvalho que fala sobre isso. Como é que é a canção? Canta aí. É, cara, essa música é da minha história. Dá um tapinha aí, vai lá. Eu vou cantar ela porque ela é muito linda mesmo, assim. Abraão, sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei. Na casa de teu, longe de teu pai. Nesse caminho, engrandecerei teu nome. Mudarei tua história e farei de ti uma grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem. Te darei um nome novo e farei de ti uma grande nação. Aí ela vem o refrão. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer. Mas te prometo, eu vou surpreender. Uma pergunta. Para continuar. Só uma pergunta. Tá escalado domingo para cantar? No domingo, não. Tá escalado quando? No outro domingo. Pode preparar essa canção e tu vai cantar ela aí. Se tu saíres da tua terra, da tua parentela, Para quem sai dou o milagre, Para quem sai dou providência, Para quem sai eu dou saúde, E trago a existência, Tudo aquilo que não existe, Para quem sai eu faço tudo. Então é isso. Para mim foi isso, pastor. Para quem sai Deus dá o milagre, Para quem sai eu dou o milagre, Para quem sai eu dou o milagre, Dá providência, Dá saúde, Ele guarda. E a nossa história é basicamente isso. Foi difícil. É difícil essa caminhada, Mas Deus em todos os momentos está com a gente. E isso é algo que a gente não tem a menor dúvida. Mesmo na dificuldade, na dor, na aprovação, A gente sabe que Deus está com a gente. E isso tudo é muito bonito, né Pedro? Porque se Deus te dissesse, Talvez que você ia passar por tudo que vocês passaram, Talvez você não tivesse aceitado o propósito De sair de onde vocês estavam, Para poder chegar ao lugar onde Ele queria levar vocês. É isso que eu falo sempre. Então o que é mais bonito em Deus, É que Ele não nos diz como vai ser a trajetória. Ele só nos garante a vitória. É verdade. Né? É, eu penso que se eu soubesse o que eu passaria, Se eu soubesse, Eu olho para trás hoje e falo, Meu Deus do céu, Onde estava a cabeça quando eu fiz isso? Com a maturidade que eu tenho hoje, Eu não sei se eu faria o que eu fiz. Eu não sei se eu ouvi isso. Com a minha mentalidade hoje, A maturidade que eu tenho, Eu não sei se eu saí da casa dos meus pais, Para casa de uma pessoa que eu não conhecia, Porque eu não conhecia o produtor musical que me chamou. Por isso que o Senhor diz que nós temos que ser como criança. É isso aí, inocente, né? Porque a criança é inocente, A criança se joga. É isso aí. O filho, quando ele é pequenininho, Quando o pai chega para ele, Ele pode estar no primeiro andar de um prédio. O pai fala assim, Pula, pula, Ele não está preocupado com o que vai acontecer. Ele acredita no pai e ele pula. Foi isso. Então, é isso que nós temos que aprender. É esse equilíbrio entre a maturidade e a inocência. Porque quando a gente tem maturidade, Mas ao mesmo tempo a gente não perde, Não vou dizer inocência, Mas a verdadeira essência, A gente não perde essa essência, Aí é a hora que a gente caminha em cima da palavra e acredita. Porque quando a gente tem muita maturidade, Você acaba tendo muito medo E acaba não fazendo coisas que você deveria fazer. É verdade. Por outro lado, Quando você é muito jovem, Você acaba tendo muito ímpeto em você E acaba fazendo coisas que você não deveria fazer. E aí, por isso que esse equilíbrio Entre a maturidade e a essência de Cristo em você, É muito bom. É verdade. Eu falo sempre, Se eu não fosse como criança para agir, Eu não teria vindo hoje, pensando assim. Porque, cara, que loucura que eu fiz De vir para um lugar estranho, Para casa de uma pessoa que eu não conhecia, Morar de favor e tal. Assim, foi um período em que Deus me moldou mesmo. Porque eu sempre fui muito acolhido pelos meus pais, Sempre tive tudo o que eu precisava, Ali naquele ambiente de conforto e tudo mais. E sair da zona de conforto é difícil, pastor. E agora só com a internet, só aí. A internet foi o foco. E só com a internet no chão, Com o colchonete é difícil, né? É muito difícil, é difícil. É muito difícil, mas Deus é bom. E aí a gente encontrou uma família aqui na igreja, Que é a Belém. Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo agora, Essa transmissão ao vivo, é na igreja. Não é no estúdio alugado, não. Não é no lugar externo. É na Belém mesmo. O pastor Léo montou essa estrutura toda aqui Para abençoar a tua vida. Então, se inscreve no canal. Já vou puxar aqui essa radinha. Se inscreve no canal. Deixe o seu like aqui. Comenta aqui perguntas, sugestões de temas, Alguma coisa assim para a gente falar aqui. Ou nos próximos podcasts. Para ajudar o canal a crescer, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Porque sempre que sair um vídeo novo, Você vai ser notificado também para assistir Os próximos conteúdos que vão ser abençoadores Na tua vida. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Você não pode perder. Você vai me ajudar sempre aqui nesse podcast? Eu tenho certeza. Eu estou aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar no texto. Então, nós lemos até o versículo 2. Mas tem um momento em que Chega no versículo 5. A Bíblia fala assim. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda sua fazenda, Que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam, então, os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Queria que você falasse um pouquinho desse momento aqui. Cara, é Abraão confiando na promessa de Deus mesmo. É Abraão edificar o lugar onde Deus falou assim. Vai, edifica as tuas tendas ali. Fica ali que eu vou te fazer uma promessa. E, para mim, cara, a minha história é a história de Abraão perfeitamente. Cara, perfeitamente. Porque assim que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu vim para Belém. E você edificou um altar aqui no Rio? Edifiquei. Edifiquei um altar, inclusive aqui na Belém. Acho que foi o lugar que, além de me acolher como casa mesmo, Foi o lugar que eu encontrei. Eu aprendi, eu digo isso sempre, pastor. Em todos os lugares que eu passo entrevistas que eu faço, eu falo isso sempre. Eu nasci num lar evangélico. Nasci num lar cristão. Mas eu aprendi a servir a Deus. Aprendi a ser cristão na vida, aqui na igreja, sabe? Aqui na Belém. Eu aprendi a desenvolver a minha vida com Deus. Caminhando aqui e vendo. Pô, quem te conhece de perto sabe disso, né? Que a tua vida, no dia a dia, prega muito mais do que no altar, nas quintas-seiras ou nos domingos. No dia a dia, convivendo, sabendo aquilo que o Senhor faz externamente à rede social, externamente a estar pregando. É o que de fato ensina. E eu caminhei com o Senhor muito tempo. Caminhei com o Senhor muito tempo. E eu vejo isso no dia a dia também. Então, aqui eu edifiquei um altar pra aprender, pra desenvolver aquilo que Deus tinha me confiado. Porque de nada adianta, como o Senhor falou, o talento. De nada adianta eu cantar bem. De nada adianta eu ser estiloso, botar um boné. Se eu não tiver algo queimando no meu coração. Se eu não tiver um altar edificado no Senhor. É isso. De nada adianta eu estar aqui só pela voz. Isso é vazio. Tem milhões de pessoas no mundo inteiro que cantam. Tem milhões de pessoas que são estilosas, que são figuras interessantes. Mas ter um altar edificado no Senhor, ter a base fincada no altar do Senhor, é o que faz toda a diferença. E esse altar, né, Pezinho? Esse altar, ele não é um altar físico, né? É um altar dentro da gente, né? Quando esse altar está firmado dentro de nós, quando esse altar está firme com a sua estrutura no lugar, é nesse momento que nós levamos os sacrifícios para o Senhor. E ele vê esses sacrifícios e ele recebe. É verdade. Então eu acredito muito que é na convivência, no caminhar, no andar junto que a gente vai aprendendo um com o outro. É verdade. E quando a gente para para refletir, o evangelho é muito simples. As pessoas é que acabam complicando um pouco, né? As pessoas querem falar bonito do hebraico, do grego. Isso tudo é muito bom. Ter conhecimento é muito bom. Mas isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de um ser humano é andar conforme aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, assim, que nós possamos cada dia mais entender isso, continuar caminhando na palavra, desfrutando daquilo que Deus tem. É verdade. E eu tenho visto realmente a vida de vocês dois. Vocês são, assim, são filhos queridos, são amados, são... É, mas a gente aprende com vocês, pastor, de todo o coração. A gente aprende aqui... É, porque a gente só vai... A unção que eu atraio é a unção que eu respeito. A gente ouve aqui do altar isso, não é verdade? A unção que eu atraio é a unção que eu respeito. Então, se a gente vive essa verdade de hoje, é porque a gente vê isso. A gente convive com pessoas, assim, no nosso ciclo. E eu digo o Senhor, mas representando também todo o ciclo, todo o corpo de pastores da igreja, de diáconos da igreja, porque a igreja é a cara do pastor. Então, toda a membresia da igreja reflete aquilo que o Senhor é. Então, a gente aprende no dia a dia, convivendo com pessoas, sendo amado por pessoas, sendo acolhido por pessoas, a edificar um altar e servir ao próximo também, dessa maneira. É verdade. Entende? Porque o evangelho é sobre isso, é sobre você ser amado, amar o próximo... Amar, ser amado e abençoar o próximo, viver pelo próximo, né? Então, a gente aprende muito isso aqui. A gente não chega aqui, liga a câmera e muda de jeito, porque a gente está ao vivo. A gente só reflete aquilo que a gente já vive. Não somos um personagem. Não somos um personagem. A gente vive isso. Nossa realidade é essa. A gente estava aqui antes zoando, brincando, porque a gente é, de fato, isso aqui. Essa é a nossa realidade. E Deus está quebrando essa visão de que... Nós não temos aqui, né? Amantíssimo Deus. É isso. É isso. É isso. Toca o coração de Deus da mesma maneira. Da mesma maneira. Toca o coração de Deus. Eu acho que é esse o ponto crucial. Quando a gente encontra disponibilidade no coração para servir ao Senhor. Para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. E eu me sinto muito feliz de caminhar aqui na Belém. Eu aprendo diariamente. Eu cresço diariamente. Eu sou moldado diariamente. Inclusive, em correções. Quem pensa que o Pastor Léo não chama atenção, que só brinca, está ganado. O Pastor Léo é rígido. Tem um cajado aqui, tem um metro de altura, né? É o que o Pastor Léo é rígido. Inclusive, eu estava indo para cá, atrasei dez minutos e ele me ligou. Pô, Pedrinho, todo dia atrasado, hein, Pedrinho? Não tem negócio de amaciar, não. Aqui é correção. E, Pastor, uma coisa importante. Quem ama faz o quê? Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E como é importante, pessoas que têm o desejo de ter um ministério, um chamado, para ir afora, pelo Brasil, afora pregando, ter um Pastor para acompanhar? A gente tem visto muitas pessoas que não têm cobertura espiritual. O que você pensa de mim, Pastor? Assim, é muito complicado, né? Porque andar sozinho nesse mundo é muito difícil. A maior prova disso é que na quinta-feira passada, agora, nós recebemos aqui um presente de Deus. Foi diferenciado. Foi diferente, né? Quinta-feira, agora, para quem não sabe, nós recebemos aqui o nosso querido apóstolo Luiz Hermínio, que é um homem que eu e minha família admiramos muito, aquilo que ele carrega, junto com a sua família. E eles têm sido bênçãos na nossa vida. Têm nos ajudado muito nessa caminhada. Tem sido uma cobertura na nossa vida. Ele, o Pastor Jaime Soares também, que é um querido de Deus, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu respeito. E quando eu tenho que tomar uma decisão importante, eu vou lá conversar, vou me aconselhar. Então, eu acredito muito nessa cobertura espiritual. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, eu tenho certeza, que ninguém nasceu para viver só, né? Para andar só. Uma pessoa que anda sozinha, na verdade, ela não entendeu o propósito real de Cristo na vida dela. É verdade. Então, tem muitas pessoas que caminham sozinhas e que, aí você vê o quão curto é o ministério, né? Começam com um foguete, disparam, como se fosse uma bomba. E daqui a um tempo, você não vê mais falar, você não vê os frutos. Porque não tem ninguém para puxar a cordinha, dizendo, ó, aqui você não pode, aqui você não tem limite. Tudo que não tem limite, tem um tempo determinado. O que não tem limite, tem um tempo determinado. Começa muito, sobe, 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 sobe. Chega uma hora que não consegue subir mais. O que tem que fazer? Vai cair. Tem que descer, né? É verdade. Então, o problema não é subir. O problema é permanecer lá em cima. Eita, pegou essa aí? Pegou. O problema não é subir. É permanecer lá em cima. É permanecer lá em cima. E essa permanência não é através de talento, não é através de conhecimento. Essa permanência é através de quê? De intimidade com Deus. É relacionamento. O que tem nos sustentado até hoje, a vida de vocês com a nossa vida, é relacionamento. Eu não sou dono de vocês, vocês não são propriedades minhas, mas nós, por nos amarmos, né? Nós nos preocupamos, que eu digo nós, eu digo eu e minha esposa, nos preocupamos em tentar cuidar de vocês. E, ao mesmo tempo, vocês também nos amam e se colocam à disposição de serem cuidados. Então, é uma troca, no bom sentido, né? E uma troca de quê? De amor, não de interesse. Eu te amo não pelo que você me oferece. Você me ama não pelo que eu te ofereço. Eu te amo e vocês me amam porque nós temos uma relação de amizade, de carinho, entendeu? E também um ponto muito importante é saber obedecer, né, pastor? Ah, tem que... Aí é forte. Porque hoje em dia... Quando vem o puxão de orelha e a pessoa reclama, né, e fala, não, não, não tem assim direito e tal, aí a rebeldia... A rebeldia é igual ao pecado de quê? Feitiçaria. Ó, é muito forte. A Bíblia diz que a rebeldia é igual, não é parecido. É igual ao pecado de feitiçaria. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. Não é parecido. Pensa isso. Não é parecido. É como se alguém foi ali num feiticeiro e fosse fazer um trabalho pra alguém. A Bíblia diz que a rebeldia é exatamente igual. Olha isso. É porque a palavra é absoluta, porque às vezes a pessoa... Não é relativo. Né? Vamos falar de um camarada que ficava lá na eternidade com o pai lá e que adorava e que louvava. Qual foi a queda dele? Isso. Por quê? Isso. Só. Então acho que pode ser por isso que Deus atribui a... Por quê? O quê? E pro lado não, exatamente. É isso. Eu imagino que Deus deve odiar... Tá o pastor Luiz ali dando uma palhinha ali pra esse homem que gosta de Bíblia. É, deve ser... Deve ser um negócio assim, pra Deus deve ser algo inaceitável, né? Porque se a gente for olhar na nossa justiça, existem outros pecados que são piores pra gente, né? Em relação à ética, se a gente for, né, como sociedade, pô, um estuprador, um assassino, pra gente é muito pior do que alguém que é rebelde. É isso. Não é? Só que pra Deus deve ser algo tão pontual, porque foi o que Lúcifer fez na eternidade, que ele assimila com a feitiçaria. É isso. Olha que coisa forte isso aqui. É muito forte isso. Mas você repara o seguinte, você repara que todos os outros pecados são frutos da rebeldia. Parte disso, né? Vai sempre partir da rebeldia. Por quê? Se o cara, ele é um estuprador, ele é rebelde em que sentido? Ele é rebelde não ouvir as ordenanças de Deus. E por ele não ouvir as ordenanças de Deus, ele parte pra um outro lado e ele pratica a rebeldia. Então, a rebeldia, se você parar pra refletir, ela na verdade é como se fosse o começo de todas as coisas. Porque quando você se rebela a alguém, quando você ignora aquela pessoa, quando você se sente, assim, como é que eu vou te... Tá me faltando uma palavra. Quando você, assim, não concorda com aquilo que o outro tá te falando pra fazer e você faz diferente, isso é uma rebeldia. Então, você tá fazendo o contrário àquilo que Deus espera de cada um de nós. Isso é muito sério, cara. Muito sério. Isso é muito sério. É, e obedecer, quando você concorda, não é obediência. Agora, eu vou te soltar uma agora que é pra pegar essa aí, você, hein, galera. Rebelde não é quem fica. Ou melhor, rebelde não é quem sai. Rebelde é quem fica. Meu Deus. Porque as pessoas acham que, às vezes, rebeldia. Não, o irmão é rebelde. Se rebelou e foi embora. Não, esse homem não se rebelou e foi embora. Esse homem, por algum momento, ele não concordou com alguma coisa e ele tomou a decisão de ir embora. Não tô dizendo que ele tá certo ou que ele tá errado. Mas ele, pelo menos, tomou a decisão de não concordar com aquilo que tá acontecendo naquele ambiente e ele sai daquele ambiente e vai embora. Pior são aqueles que não concordam com o ambiente, permanecem dentro dele e começam a criticar o ambiente que vive. Esses são os verdadeiros rebeldes. Isso é muito sério. É, e a Bíblia diz que existem... É isso que eu ia falar agora. A Bíblia diz que existem seis coisas que Deus odeia, mas a sétima, ele abomina. Fala aí. Qual é a sétima? Aquele que espalha contêne entre os irmãos. É isso. Cara, isso é muito profundo. Então a gente vê que Deus detesta o coração que tem a maldade, a dissensão no coração como raiz mesmo. O que a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração? De tudo. A Bíblia diz que de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Por que o coração? Porque o coração é a fonte de todas essas coisas. É verdade. Se o teu coração é bom, se as tuas intenções são boas, a tua vida vai ser bênção. Mas se o teu coração é mau, se o teu coração você permite feridas dentro dele, as tuas decisões vão ser completamente de acordo com aquilo que o teu coração está te induzindo a fazer. É verdade. Então isso é muito sério. É verdade. E a gente está sendo ministrado sobre essa palavra que obedecer quando você concorda não é obediência. É porque você concorda. Obedecer quando você discorda, aí de fato é obediência. Fala de novo. Não é verdade? Obedecer em concordância não é obediência. É convivência. Obedecer em discordância que é obediência, na verdade. Porque se o senhor me fala, Pedrinho, vai daqui até a ilha do governador a pé. Não, eu não vou fazer isso aqui. Óbvio que não. Eu te amo. Não, pelo amor de Deus. De repente eu digo... De repente eu mando pegar o Uber, o Uber, o táxi e tal. De repente eu mando pegar o Uber, hein? Tu sabe que eu te dou moral. Não mando nem tudo de ônibus, mando tudo de Uber. É, é. Não, mas é a hora do moral. Então, se você me manda fazer uma coisa e eu digo, pô, pastor, eu não acho que isso aqui é legal não e tal, mas eu vou fazer aí obediência. Porque você discordou. Você entende de outra maneira, mas você entende que a visão está sobre aquele... E você tem esse direito, tá? É. Exatamente. Nós temos esse direito. Nós não podemos... Não é porque nós temos um líder que nós somos obrigados a concordar com tudo que aquele líder fala, né? É importante nós entendermos o seguinte. Por exemplo, eu tenho um pai, né? Eu sou apaixonado no meu pai. Mas em alguns momentos meu pai me manda fazer alguma coisa ou pede alguma coisa que às vezes eu não concordo com o que ele pede. e faço por ser meu pai, mas eu preciso expor para ele o porquê que eu acho que aquilo que ele está pedindo não é legal. Eu não estou falando que nós temos que ficar argumentando com os nossos pais. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte. Em alguns momentos você pode até não concordar, mas você não tem o direito de se rebelar contra aquilo que teu pai mandou você fazer. Isso é algo muito profundo, entendeu? Ele fala, se possível, passa aqui no visitário, senão a gente se ele aperta toda a vontade. Exatamente. Pô, Davi, está no olho aí, Davi. Está no olho. Está recebendo ali da mídia. Davi está dando até a técnica. Está dando de lado aí. É isso, é isso. Uma coisa... Obedeceu, é isso. Então, assim, esse exemplo que o Davi falou é muito importante. Se possível, faça de mim. Como quem diz, eu não quero isso, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então, assim, nós precisamos entender que a vontade de Deus vai ser sempre soberana. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, independente do que nós pensamos, nós temos que obedecer. O grande problema hoje, Pedrinho, é que as pessoas acham o seguinte. Elas acham que o propósito de ir para a igreja é para que a gente vá para a igreja para Deus saciar os desejos do nosso coração. Então, as pessoas vão para a igreja e aí elas oram. Deus não ouviu a oração dela, ela se frustra e ela acha que Deus não está ouvindo a voz dela. Meu Deus! O que mais Deus está é ouvindo a voz dela, mas Deus não quer fazer com que aquele propósito, em alguns momentos, se cumpra na vida dela, porque Deus é um Deus todo poderoso. Ele sabe que aquilo que ela deseja vai ser maldição para a vida dela. Então, Deus ouve a oração, mas não atende a oração. Então, as pessoas ficam tristes e frustradas e acham que Deus não está ouvindo e que de nada está adiantando ir para a igreja, onde, na verdade, o verdadeiro propósito qual é? É você ir para a igreja para ouvir aquilo que Deus tem para você e não Deus ouvir aquilo que você deseja. Então, quando você entende isso, você se coloca debaixo dessa... Abraão, o que ele fez? Ele não orou para Deus e falou assim, Senhor, eu quero ir para uma terra, eu quero ir para o Egito. Abraão não falou isso. O Senhor falou assim, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão recebe aquela palavra, ele escuta aquela palavra. A Bíblia não diz se ele queria ou não ir, mas ele escuta aquela palavra e ele vai caminhando para aquela terra e ele não sabia o que esperava ele no meio do caminho. Meu Deus. Entendeu? E isso é muito forte. O que é? A Bíblia fala o seguinte, Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus é respeitar a Deus, ter um respeito incondicional. Quando você respeita a Deus acima de qualquer coisa e você se submete, você teme a Deus, você se submete à vontade dele, você ganha sabedoria, como diz em Tiago. Sabedoria não que vem da terra, sabedoria que vem do céu. Essa sabedoria, quando cai sobre a tua vida, as decisões que você toma são decisões acertadas. E isso muda por completo a tua história de vida. Porque uma decisão errada, você falou assim, no começo você falou assim, Deus foi bom para mim, tomei a decisão certa. Então imagina se você tivesse decidido por uma mulher que não tivesse os requisitos que a sua ilã tem. É verdade. Sabe o que ia acontecer contigo? Você ia estar aqui no Rio, a tua namorada, que antigamente era a tua namorada, antes de ser tua esposa, a tua namorada estava lá em Porto Seguro, botando para quebrar em Porto Seguro e você aqui com a cabeça a mil aqui, você não ia conseguir cumprir. É verdade. Você ia estar aqui não conseguindo cumprir o propósito que Deus colocou no teu coração e que Ele fez com que acontecesse. Porque a tua cabeça ia estar voltada lá em Porto Seguro, preocupada com aquilo que poderia estar acontecendo. Então Deus colocou uma mulher na tua vida, você entendeu a tua decisão, a sabedoria que Deus colocou fez com que você tomasse a decisão de escolher a mulher certa e automaticamente a tua relação, hoje vocês são casados, eu creio que daqui a pouco, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo que daqui a pouco vai vir um bebelinho, daqui a pouco. Mas tem que trabalhar, né, Valão? Pô, mas eu estou trabalhando. Eu só quero dizer uma coisa, o bebê não cai do céu. Mas fica tranquilo, eu estou trabalhando, Pastor. Tem que trabalhar. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Então se trabalhar... Estou trabalhando bem, estou trabalhando. Tem que trabalhar, Valão. Não. Fica tranquilo em relação a isso aí que a gente está jogando bem. Mas vamos voltar para Abraão. Continua aí. É verdade. Não, mais à frente a Bíblia vai dizer que... Está bom esse papo, hein? Está bom, tá? Essa história de Abraão é muito forte. Mais à frente a Bíblia vai dizer sobre a promessa que Deus fez, não sei se vai chegar a ler essa parte, mas que Deus fez para Abraão sobre Isaac, né, que ele teria um filho, ele já era idoso, já era velho, já era idoso e Deus prometeu para ele que ele seria pai, que ele iria gerar. E aí a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. É muito forte. Olha isso. Abraão não foi pai da fé porque ele saiu da sua terra, porque ele fez... Eu acredito que ele foi pai da fé porque na promessa mais impossível que Deus fez a ele, ele creu. Ele não duvidou. A Bíblia diz, Deus prometeu, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, para para refletir, a Bíblia diz que ele saiu da terra dele, né? Ele saiu da terra dele com 75 anos. Ele foi pai aos 100. Olha isso. 25 anos. É quase minha vida. Aí, tu tá com quantos anos? 27. 27. Quase a tua vida. Eu tô com 28, 28. É gato, tá vendo? É gato. Essa carinha aqui, ó. Isso não expõe de novo. Só botox. Então assim, são 25 anos que Abraão esperou se cumprir a promessa de receber um filho. 25 anos é muito tempo, hein? Pô, coloca tempo nisso. Imagina aí, 25 anos esperando uma promessa acontecer. E o pior disso tudo, quando a gente vai ler a Bíblia com calma, Abraão não vê com os olhos naturais, se cumprindo, uma geração enorme de pessoas debaixo dele. A Bíblia diz que Abraão não viu isso, porque tudo começou a partir de Jacó. Então eu te pergunto, pô, Deus prometeu para Abraão, mas Abraão não viu. E isso é uma chave também. Porque a promessa, quando Deus promete, não quer dizer que nós vamos ver aquilo que ele está prometendo, mas nós precisamos crer que aquilo que ele nos promete não cabe só a nós, mas cabe a geração que vem após nós. Eita. Isso é muito forte. A promessa é uma das gerações, né? Toca em gerações. Meu Deus do céu. Porque quando Deus olha para você, Pedrinho, ele não olha para você, ele olha para a geração que vem após você. É verdade. O grande problema é que nós somos imediatistas. É o legado, né? É isso. O problema é que nós somos imediatistas. Nós acreditamos que quando Deus promete alguma coisa, Deus precisa cumprir no nosso tempo. Porque, afinal de contas, nós temos um tempo aqui na Terra finito, que se começa e se termina. Mas a promessa de Deus não se resume ao nosso tempo, se resume ao tempo dele. E nem a nós também, somente, né? Já pegou, já pegou. A promessa que tem a ver comigo, né? O que Deus fala, o que é? Fala, Adriano. Fala, Adriano. Fala, Adriano. Que obediência é essa de Abraão quando Deus pede seu filho, Pedrinho? Eita. Imagina. Tu consegue ver isso, Adriano? Sim. Tenho o coração para uma pessoa pedir meu filho e eu tenho obediência. Deus vai prover que você vai entregar seu filho e, claro, que é obediência ainda. Mas se a gente parar para refletir, Adriano, Deus, na verdade, nunca quis Isaac. Deus sempre quis Abraão, né? E Deus queria o quê? Deus queria o coração de Abraão. Porque o coração de Abraão estava em Isaac. Então, por isso que a Bíblia diz que tudo tem que guardar, guarda o teu coração. O que Deus está falando é o seguinte, cara, olha só. O teu coração, Isaac, pode até estar dentro dele, mas o teu coração tem que ser meu. Porque quando o nosso coração é do Senhor, nós somos dele. Jesus Cristo. É, porque Deus não queria. É isso. Por que Deus queria Isaac? Ele que deu. Prometeu, exatamente. Ele deu o filho e vai pegar de volta. Para quê? Quando Deus pede Isaac, ele quer Abraão, não é Isaac, né? Isso é muito forte, hein? Isso é muito forte. Mas, pastor, eu tenho curiosidade. A tua história também é parecida com a de Abraão, né? Eu sei que tem a ver, que a gente planejou falar um pouco da minha história, mas a tua história também é muito linda. E eu acho que tem muita gente que na internet não conhece a tua história. Isso eu conto no testemunho assim muito rapidamente. Mas eu sei que a tua história... Tu vai fazer chorar? Não, não, não. Mas eu sei que a tua história também é muito parecida com a de Abraão. Obviamente, aqui no Rio de Janeiro e tudo mais, mas teve que deixar um lugar. Teve que sair da zona de conforto para ir para um outro lugar diferente. Para romper. Para a promessa de Deus. Conta um pouco para a gente conhecer a tua história. Ih, rapaz. Olha, entrevistado aqui. Não, não, não. Pode contar. Não, é um papo. Não, então. Assim, a minha história realmente é muito bonita, porque... Eu vim de uma família espírita, né? Eu falo muito isso aqui na igreja. Toda a minha família servia às trevas. E eu lembro que o dia que eu entrei numa igreja, pela primeira vez, foi em 98. Fevereiro de 98. Eu lembro que eu entrei e eu chorava do começo do culto até o final. Eu senti algo muito forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. Diante de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, eu nunca experimentei nada parecido com aquilo. Foi algo tão poderoso dentro de mim que minha vontade era morar naquele lugar. E eu saí dali, só que eu, na verdade, eu me apaixonei por Jesus, mas eu era um convencido. De 98 até 2002, eu vivia dentro da igreja, eu amava Jesus, mas eu não tinha temor por ele. Era convencido. Eu era um convencido. Eu sabia que ele era real, eu sabia que ele me amava, eu sabia que ele era a fonte da minha vida, mas eu não tinha temor no meu coração de decepcioná-lo. Rapidinho, tá passando um avião aqui, porque aqui do lado tem um aeroporto, então se vocês ouvirem o barulho assim, é porque tem um aeroporto aqui do ladinho. Tu é um craque. Até isso, tu se preocupa de falar com a galera. É, não, tem que avisar a galera que tá aí, que maldito que tá acontecendo aí? Primeiro tem uma cozinha aqui do lado e tem um aeroporto aqui. Mostra a cozinha dela, mostra a cozinha. Não, mostra a cozinha aí. Não, a cozinha aí. Dá pra virar a câmera lá. Aqui, Marcelo? Olha só a estrutura que o pastor Leonardo montou aqui pra esse podcast acontecer. Cês tão vendo que ele não tá de brincadeira, né? Boa, meu Deus. É, o bolinho ali. O bolinho é o bolinho ali. Pô, vamos respeitar. O bolinho não pode faltar, galera. Não pode. Comida, já que a gente não bebe, a gente come, né? Boa, 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 boa. Então, assim... Desculpa me interromper. Nada. Então, assim, eu quando conheci Jesus, eu era um convencido. Eu fiquei de 1998 até 2002, né? Eu era muito apaixonado. Não sou muito apaixonado por ele, mas eu não tinha temor nenhum. Então, eu ia pra igreja. Quando eu saia da igreja, eu solteiro, fazia tudo que eu tinha vontade de fazer. Meu Deus. E eu achava isso normal, porque, afinal de contas, eu não tinha temor. Eu nunca entendi que... Porque Deus é amor, né? Então, se Deus é amor, Deus permite todas as coisas. Mas aí, um dia, eu entendi que Deus é amor, mas também é fogo por subir. Meu Deus. Aí, tudo mudou. Isso aí dá pra não pra manga, hein? Esse assunto dá pra não pra manga. Isso aí, um dia, a gente vai fazer um podcast. Não esquece de outro vídeo. Foi o consumidor. A gente vai falar sobre isso. Eita. Mas aí, pra tentar resumir a história, pra não ser muito prolixo... Que boa contagem. Tá correndo? Tá com tempo? Tá com tempo? Tá com tempo. Bora. E aí, o que acontece? Eu, em 2001, né? Eu tive uma perda muito grande na minha vida, que muitos sabem. Eu perdi a minha mãe num assalto, né? Ela indo pra igreja. A família toda tinha se convertido. Não sei se tinha se convertido ou se tinha se convencido. Mas a família toda estava na igreja. E um dia ela indo pra igreja com meu pai. E a gente, infelizmente... Meu pai sofreu uma tentativa de assalto e... Tiraram a vida da minha mãe, né? E aquilo pra mim foi muito difícil. Como até hoje é, né? Já se passaram 20 anos. Meu Deus. 4 de setembro agora. Fez 20 anos. Mas parece que foi ontem. E... E aí, meu chão foi arrancado. Eu fiquei... Sem estrutura. Até hoje é difícil. Imagino, imagino. E... Eu fiquei sem estrutura e... E eu decidi sair da igreja. Porque, afinal de contas, eu... Eu tinha perdido tudo que eu mais sonhava. Que importante. E eu fiquei de 2002 até 2006 aí vivendo no mundo. Né? Vivendo no mundo aí. Fazendo todas as loucuras que um cara jovem. Que começou a crescer. Porque eu vim de uma família bem humilde. E eu trabalhei muito. E Deus foi muito bom comigo. Me prosperou muito. E... E eu comecei a fazer todas as loucuras que um jovem... Com uma condição razoável. Com um carro bom. Poderia fazer. E aí eu comecei a viver a vida. Meu Deus. E eu lembro que eu tenho... Tive uma experiência. Eu tive algumas. Mas eu tive uma experiência que me marcou muito. Que uma vez eu tava na porta da NUT. Aqui na Barra. Era uma boate que tinha aqui muito famosa. Eu tava na porta da NUT. E quando eu fui entrar. Veio uma daquelas senhoras com coque, né? Com saião. Pra vender balas. A irmã do coque é diferente, gente. A irmã do coque é diferente. Olha, a galera zoa a irmã do coque. Mas eu vou te falar. São diferentes. Elas são. Elas têm um negócio. Tem alguma coisa ali esquisita. Não tem. Aí ela veio vendendo aquele negócio por trás aqui, né? Aquela negócio de baleiro, né? Ela veio vendendo aquele negócio e tal. Aí eu fui comprar uma bala lá. E aí eu não me lembro. Comprei um negócio lá. E quando ela foi me dar o troco, eu falei. Não, pode ficar pra senhora. Aí ela agradeceu. Aí ela virou. Quando ela virou assim. Quando ela voltou. Ela enfiou o dedo na minha cara. Aí ela falou assim. Esse lugar não é um lugar pra você. Porque Deus não te chamou pra isso. Meu Deus. Deus te chamou pra pegar a palavra dele. Deus te chamou. Aí começou a me entregar. Na porta de um monte. Na porta de um monte. Meu Deus do céu. Aí a lágrima começou a escorrer, né? Conheci, né? Sabia, né? Já sabia, né? Porque quando você conhece, né? O Espírito Santo, ele só testifica aquilo que já estava dentro de você. É isso. E aí a lágrima começou a escorrer e tal. Mas como eu estava tão envolvido no mundo, mesmo assim eu entrei na boate. E quando chegou lá dentro, eu lembro que como se fosse hoje, o Espírito Santo ficou assim. O que você está fazendo aí? Esse ambiente não é pra você. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E eu não consegui curtir nada naquele dia. Mas assim eu continuei levando a minha vida. Porque afinal de contas foi uma visitação, se assim eu posso dizer. Sim. E eu continuei vivendo a minha vida. Até que um dia, em 2006, agosto de 2006, meu pai tinha ido morar comigo. Eu morava sozinho nessa época. Meu pai foi morar comigo. Meu irmão tinha casado um pouquinho antes. E aí meu pai me convidou pra eu ir à igreja novamente. Aí eu tinha prometido pra ele que aquele dia eu iria à igreja com ele. Uma quarta-feira. Aí eu peguei meu carro. Aí um trânsito danado, um engarrafamento violento na Ayrton Senna. Quando eu cheguei ali em frente à Vila do Pan. Tudo parado. Eu parei o carro do lado de uma morena linda. Meu Deus do céu. E no trânsito, pastor. No trânsito. E eu era o caso do trânsito. E parei o carro do lado de uma morena linda. E a gente começou a conversar e trocamos telefone e tal. Um mês depois. Eu tô tentando resumir. Um mês e meio depois. Eu tava noivo dessa menina. Seis meses depois desse noivado. Sete meses total. Quase sete. Sete meses. Estávamos subindo no altar pra casar. Sete meses. Em sete meses eu casei. Somos casados há quatorze anos. Temos três filhos dessa relação. João, que é o mais velho. Tem doze anos. Eu falei treze. Leozinho, que tem onze anos. E o Davi, que tem quatro aninhos. Que veio pra... Cerejinha do bolo, né? Veio pra brindar. Veio pra brindar. E fruto dessa relação, essa mulher. Ela é uma mulher de Deus. Ela me levou de volta. Aí eu fui pro culto. Mas assim, o culto... Nesse dia o pastor pegou sobre o filho pródigo. Meu Deus do céu. Eu já tinha preparado tudo. Impressão. Aí eu chorei muito e tal. E eu sentia algo diferente no meu coração. E naquele dia... Isso foi numa quarta. Aí final de semana eu fui de novo pra Farra e tal. E aí chegou na segunda-feira. A gente se falou no telefone. Voltando um pouquinho. A gente se falou no telefone. A gente na terça saiu pra almoçar. E a gente começou uma relação. Mas foi interessante que nesse almoço. A gente quando acabou de almoçar. Eu tava quatro anos sem ir pra igreja, né? Eu tinha ido na quarta-feira passada. Que foi o dia que eu encontrei ela no carro. Na terça-feira depois a gente foi almoçar. E nessa terça-feira eu falei pra ela assim... No final que a gente acabou de almoçar. Eu falei assim... Eu quero te pedir uma coisa. E ela achando que eu ia pedir um beijo. Alguma coisa assim. Eu falei... Não, não. Eu só quero orar. Olha só. E eu tava quatro anos assim sem falar com Deus. Né? E eu lembro que quando eu orei lá... Você que veio na cabeça assim pra orar? Eu só posso entender que foi o Senhor. Pra mim não tem nada que possa dizer... Ah, foi isso, foi aquilo. Não. Só foi o Senhor. Porque quatro anos que eu não falava com Deus. Quatro anos que eu não me relacionava com Deus. Eu não parava um minuto pra orar. Nada. Nada. Então eu pedi pra orar ali. Era um negócio que não fazia sentido nenhum, né? Teoricamente. Porque ela... Porque ela na verdade... Ela já tava na igreja. E ela tava buscando muito a Deus. E ela falando muito de Deus pra mim. Entendi. E aí eu tava cansado de errar. Porque eu achava que... Aquela pessoa que... Eu conheci uma pessoa e achava... Ah, é essa. Não era. Ah, é essa. Não era. E aquele dia eu lembro que eu fiz uma oração no estacionamento do Redesign. Eu falei assim... Senhor, se essa mulher é a mulher que o Senhor escolheu pra mim. E se eu sou o homem que o Senhor escolheu pra ela. Confirma no coração dela e confirma no meu coração. Meu Deus. Se não for, confirma da mesma forma. E não permita que aconteça nada entre nós. Assim, Pedrinho. E aí a gente foi embora. Caramba. E aí algo começou a queimar muito forte dentro de mim e dentro dela, né? E aí a gente acabou... Ficando noivo, casando e tal. E hoje estamos juntos. Nunca pensamos em ser pastores. Deixa bem claro aqui. Isso é importante citar, né? Nunca. Eu sou empresário, você sabe. Minha mulher também é empresária. Eu no ramo imobiliário. Ela na fonoaudiologia. Inclusive ela que trata a minha voz. Ela que cuida de mim. Eu canto bem desse jeito. É boa parcela. Tem a casa dela. É. E aí a gente... Acabou caindo de paraquedas. E Deus nos chamou pra esse ministério, né? E pela misericórdia de Deus, somos pastores dessa casa. E Deus tem feito muitas coisas na nossa vida. Você imaginou assim que fosse virar pastor algum dia e tal? Era possível na tua cabeça ser pastor? Nunca. Não era possível? Nunca. Eu sempre tive muita vergonha de falar em público. Eu sempre tive... Apesar de trabalhar com vendas, mas eu sempre fui um cara muito envergonhado. Eu sempre fui muito na minha. É mesmo, pastor? Diante de Deus. Diante de Deus. Não, não. Diante de Deus. E na corretagem, muita coisa foi se quebrando dentro de mim, né? Mas mesmo assim, na própria igreja, eu lembro que meu antigo líder, quando me pedia pra dar uma palavra de oferta, alguma coisa assim, cara, eu tremia. E até hoje, quando subo no altar, eu dou uma tremida. Ah, mas isso é legal. Isso é importante. Porque assim, é muito temor você falar de uma pessoa tão assim... Então, eu não sei nem qual é a palavra que eu vou usar pra Deus, mas uma pessoa assim tão... É, não tem palavra. Não tem palavra. Não tem nenhum adjetivo que possa falar quem é Deus, mas algo tão poderoso. Então, você se sente tão pequeno diante daquilo que você quer falar... Pra transmitir, né? Pra transmitir. Então, é um temor tão grande. Hoje, o temor que eu não tinha no meu coração, ele passou a existir. Então, hoje, eu amo a Deus, mas também eu temo muito a Deus. E temer a Deus, eu volto a repetir, não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus acima de todas as coisas. Então, essa é um pouco a minha história de vida. Não, mas eu te falo, é linda a história. Porque se eu entrar em detalhes, eu choro. Eu não quero chorar. Entendi. A galera quer ver isso, a galera quer ver chorando. A galera quer ver chorando, quer ver rindo. Mas, pô, pastor, é inspirador a história assim, sabe? É muito inspirador. Porque tem muita gente que tem sonhos e acham que são tão impossíveis, né? Tão impossíveis. E, Pedrinho, assim, o que eu fico mais impressionado é que é o seguinte. Eu vim de uma família espírita. Eu nunca pensei em ser pastor. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu e minha esposa somos pastores dessa casa. Nós temos aí alguns filhos espirituais que estão aqui congregando conosco, que nos escutam, que nos respeitam, que caminham conosco, que entendem aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E aí, hoje, quando eu vejo, por exemplo, como aconteceu essa semana que passou agora, eu recebi na minha casa um homem como o pastor Luiz Hermínio, né? O apóstolo Luiz Hermínio, na minha casa. Ficou na minha casa de quinta até segunda-feira. Um homem que conhece o Brasil todo. Um homem que carrega uma mensagem, que carrega algo poderoso. Que atrai multidões, né? Que atrai multidões. Quando eu vejo esse camarada pedindo para ficar na minha casa, eu perguntei para ele, pastor, você quer ficar no hotel? Ele falou, não, Léo, eu quero ficar na tua casa. Eu quero ter um tempo contigo. Quando eu vejo isso, eu só posso ter certeza, cara, que é Deus na minha vida. Quando eu vejo o pastor Juscelio, que é um cara também de Deus, que carrega algo poderoso. Quando eu vejo ele, sabe, querendo estar junto comigo e tal. Então, eu só posso acreditar que é Deus na minha vida, porque eu não tenho nada para oferecer para esses caras. Eu me sinto igual. Eu me sinto igual. É isso. Então, assim, eu me sinto assim, cara, é uma honra, é uma alegria, porque eu não tenho nada para oferecer para esses caras. Por que esses caras querem ficar perto de mim? Porque, na verdade, é Deus, é o amor de Deus, é o mimo de Deus sobre nós. É a graça. É a graça, isso. Não tem explicação. Eu também vivi em lugares assim que eu falei, meu Deus, isso aqui que eu estou fazendo aqui, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou vivendo isso aqui? Porque existem milhões de pessoas aí que podem entrar nesse lugar que eu estou e Deus me escolheu para fazer isso. Mas é a favor de Deus, é a graça. É isso. Assim, o que o senhor acha de uma pessoa que tem objetivos e que se frustrou, de que planejou e não conseguiu chegar a lugares? Por que o senhor acha que, às vezes, não acontece com algumas pessoas o sonho do ministério ou o sonho profissional, como o senhor fez? O senhor caminhou vários anos e tal e tem sucesso na tua área profissional, na igreja também e tudo mais. Mas o que é determinante para que isso aconteça assim? O que é determinante para que o sucesso, teoricamente, aconteça assim na vida da pessoa, tanto ministerial quanto profissional? Qual que é a chave que o senhor acha que é fundamental? Eu acho que a chave, ela se resume em uma palavra. É que a senhora acha que ela quer dar uma saídinha ali, né? É isso? O que é que eu acho que é determinante para isso? Eu vou tentar resumir em uma única palavra e eu vou explicar. Para mim, isso chama-se obediência. A gente voltou no ponto da obediência de novo. Exatamente, de novo no ponto da obediência, né? Quando a gente diz que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria, ao contrário da rebeldia, é a obediência. Então, Deixa eu parar um minuto aqui. Eu estava falando aqui, apóstolo, eu estava falando aqui agora do senhor, pastor Luiz Hermínio. Eu estava dizendo o quanto Deus me ama e o quanto eu me sinto abençoado de ter um amigo, um homem que cuida do meu coração, um homem que guarda a minha vida. O senhor, a pastora Iracy, o quanto eu me sinto assim amado por Deus por ter tido a oportunidade de ter um dia conhecido o senhor. Eu quero que o senhor saiba que o senhor é uma grande referência de homem de Deus para mim, de amigo, de companheiro. E que eu me sinto assim muito, mas muito, muito, muito amado por Deus. Para mim é uma alegria muito grande. E eu quero que da próxima vez, quando o senhor vier ao rio, o senhor sente comigo aqui nessa mesa aqui, para deixar fluir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aí vai virar tudo aqui de ponta de cabeça. Aí o podcast vai virar de cabeça. Aí vai virar de ponta de cabeça. Esse aí é brabo. Meu Deus do céu. Mas é brabo porque, na verdade, ele é brabo porque quem conhece ele pessoalmente sabe que a essência dele é a coisa mais linda que ele carrega. Meu Deus. Porque o conhecimento, né? O conhecimento você pode estudar e você ter conhecimento. Agora, a tua essência, quem você é, no teu particular, num lugar onde ninguém está te filmando, onde ninguém está te vendo, só você ali com as pessoas que estão do teu lado. É isso que mexe com o coração de Deus. É. Não é uma plataforma, não é subir e ter uma performance linda, não é dar palavras de revelação. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas o mais legal de tudo é você estar lá no particular com o seu amigo, com o seu companheiro de ministério, com a sua mulher, com os seus filhos. É você ser, de fato, aquela pessoa que Deus te chamou para ser. Isso é que é importante. E o dia que o povo de Deus entender isso, uma chave vira no Brasil e o Brasil vai começar a viver. A ver coisas tão incríveis que talvez ele até hoje não tenha vivido. E quando você vive isso no secreto, Deus revela isso em público, né? Pô. O grande problema é que as pessoas querem ser recompensadas primeiro para depois ir para o secreto. Pegou, pegou, pegou essa. É. Segura essa aí. Na verdade, você precisa ir para o secreto para que as coisas se revelem publicamente. Então é o secreto que vai revelar quem você é em público. Mas hoje em dia com rede social, com negócio de visibilidade, meio que está tudo invertido, né? Tudo. A galera... O errado virou certo, o certo virou errado. E pessoas que não têm a menor bagagem de conhecimento, dando conselhos para outras pessoas, falando para outras pessoas, tocando em outras pessoas e geram pessoas iguais, né? Ó, tem um texto que eu amo, que eu acho que ele é mais atual que tudo. Está em 2 Timóteo capítulo 4. Diz que... Eu vou até ler. Diz que... Meu Deus. Nos últimos dias, as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, para ensinos enganadores. Para as não sutilezas, né? Meu Deus. Isso é muito poderoso. Não, um podcast... Segundo Timóteo capítulo 4. Vamos lá. É um podcast com um pastor diferente, porque é bíblia, é bíblia. É o quê? Não é balela, não. É o conteúdo de verdade. O que edifica é bíblia, né? É isso aí. Se não for bíblia, de nada adianta, né? É isso aí, pastor. Mas aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Ativa o sininho. Não perde essa oportunidade, porque virão mais podcasts aí que vão edificar a tua vida. Em nome de Jesus, hein? Compartilha esse vídeo com todo mundo aí. Tirado daqui, segundo Timóteo? Acho que... Nessa bíblia não tem... Aqui eu tô rindo aqui, ó. Acho que nessa aí não tem o Rodrigo. Olha só. O que que diz, ó? Eu amo esse texto. Diz assim, ó. Conjuro-te, pia... Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Meu Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofra as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Quando você falou que tem muitos mestres aí, o que que acontece? As pessoas, na verdade, elas gostam disso. Elas gostam de ouvir aquilo que o seu coração quer ser saciado. É verdade. Então, quando aparece um mestrezinho aí, né, e começa a falar coisas que faz bem para os ouvidos, elas gostam de ouvir isso. Meu Deus. Mas a Bíblia é muito clara, ela diz o seguinte, ó, mas tu, ser sóbrio, em tudo, sofra as aflições. Andar com Cristo, a Bíblia é muito clara, cara. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se você quer seguir a Cristo, você tem que entender que você vai ter que carregar a tua cruz. Você que vai carregar, ninguém vai carregar para você. Então, as aflições, elas fazem parte de um processo. Quando você pula etapa, você não chega num determinado ponto que o Senhor tem para você. Aí você falou assim, você me fez uma pergunta que eu não te respondi até então. Você falou assim, pastor, por que que algumas pessoas se frustram? E eu falei sobre obediência. Porque o que que é se frustrar? Se frustrar é quando você deseja alguma coisa e aquilo que você deseja não se cumpre. Isso é uma frustração. Você deseja alguma coisa, aquilo que você deseja não acontece, você se frustra. Mas a pergunta que eu quero fazer para quem nos ouve é o seguinte, será que aquilo que você deseja é aquilo que Deus deseja para você? Meu Deus. É simples. Porque uma coisa é eu desejar e a outra coisa é o que Deus deseja para mim. Por isso que quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos quem somos em primeiro lugar. Porque antes de você buscar alguma coisa, você primeiro precisa se conhecer nele. Quem você é nele? Quem ele é para você? Fala sobre identidade, né? Exatamente. Reconhecer quem você é. Você vê o seguinte, você vai fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que a pessoa, quando vai te entrevistar, ela te pergunta o seguinte, ela não te pergunta quais são os teus dons. Ela te pergunta assim, quem você é? Olha só. Se você não sabe dizer quem você é, já acaba ali a entrevista. Quem você é? Meu Deus do céu. É isso. Não é isso? É. Num currículo, quando você pega um currículo, primeiro vem lá o que você pode fazer ou primeiro vem lá qual é o teu nome e quem você é? É. Se fosse tão importante saber primeiro o que você faz, habilidades e tudo mais, vinha em cima, né? Por que o teu nome vem primeiro? Meu Deus. Isso foi dado agora, tá? É, essa revelação acabou de descer. Acabou de descer. Porque nós não temos capacidade para isso, não é verdade? Meu Deus. Então, assim, a primeira coisa é o seguinte, nós nos conhecermos nele. Não nos conhecermos achando que somos alguma coisa. Isso também é um outro ponto. Porque às vezes as pessoas acham que elas são aquilo que de fato elas nunca foram. Quando você acha que você é quem você nunca foi, aí você acaba não cumprindo o teu propósito. Então, quando você entende que você é filho do Deus Altíssimo e que o Senhor tem um propósito na sua vida, a única coisa que você precisa é se submeter a esse propósito. Então, quando você falou assim, pastor, fala um pouco sobre pessoas que fazem muitos planos e tal. A Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios de quem? Eita. Fala aí. Eita. Fala você. Fala você que eu não vou te falar. A resposta vem dos lábios de Deus, cara. Entendi. Então, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. É porque eu recebo diariamente no Instagram pessoas falando que ah, meu sonho era viver isso, meu sonho era viver aquilo e eu nunca consegui, eu me frustrei. Ah, tal. E isso que você está falando é muito importante mesmo, é saber de fato a tua identidade, saber quem você é e entender se isso é a propósito de Deus na tua vida, né? Porque às vezes você está caminhando num lugar totalmente oposto ao que Deus te chamou para fazer e está no lugar errado, está fazendo o errado, não é isso que você tem que fazer e você está tão deslumbrado com aquilo que você acha que é o que você tem que fazer. Fala alguma coisa. Está um pouquinho longe. Você está muito caladinha. Fala alguma coisa. Fala. Acho que ela está desligada. Está desligada? Agora sim. Aí, Davi. Ou então, a pessoa pode até estar no propósito fazendo aquilo que Deus mandou fazer, só que ela não tem a estrutura de obedecer, o pensamento de querer passar pelo processo. É. Porque, assim, às vezes as pessoas olham de fora e falam, nossa, vou dar exemplo do pastor. Olha, nossa, igreja linda, maravilhosa, igreja grande, igreja com uma baita de uma estrutura, igreja cheia, tudo bonitinho, caminhando, mas o que o senhor carrega? O que passou para isso também? O que o senhor passou? Não, carrega ainda. Não é uma coisa que, foi o que eu falei lá atrás, não é uma coisa que é só agora uma primeira provinha e acabou. Não, é constante. É um processo. É um processo. Tem que falar mais. Tem que falar mais. É porque eu fiquei quietinha aqui, eu só ouvindo a gente falar, mas ainda tem que falar, falou específico. Mas aí você não. Mas aí a pessoa vai e desiste de primeira. Acha que não é e tal, é que sofreu, não aguenta. Hoje em dia, assim, falando de outra coisa agora, mas que tem a ver também. Tipo assim, a doença do século hoje é a depressão, é a doença psicológica. Então, assim, isso, se você já não tem o psicológico preparado para você passar por tudo que você tem que passar na sua vida, você já não vai aguentar, porque hoje em dia você não aguenta mais, porque é que a gente está falando sobre obediência. Eu já fui várias vezes, o pastor já chegou comigo e falou assim, não, não, vai ser assim agora e tal. E saber ouvir. E na assembleia antigamente. As assembleia é chamado no microfone. A gente era da assembleia, né? O pastor estava pregando. Você vai querer dar assembleia? Quanto é? Pode ver. Cara, quem é da assembleia que está assistindo esse podcast aqui vai identificar com a gente, porque na assembleia, estava na igreja, sei lá, de repente bateu um papo com alguém, conversou com alguém, pegou no celular, sei lá, pastor, fulano de tal aí, do altar, com o microfone na mão, fulano de tal, desliga o celular aí, para de bater papo aí, foca aqui no altar. Eu vou dar um exemplo melhor. A gente, Pedro foi cantar na ilha e tinha um menino, acho que de 13 anos. Aí estava o Carlos no teclado e só tinha o teclado e o menino na bateria, porque na assembleia é assim, se tivesse o Carlos, ele estava na bateria também, só a bateria. Aí o menino assim, o Carlos de um jeito, ele de outro, e vai um, vai o outro, e aquela coisa toda, o pastor pegou o microfone e falou assim, meu filho, você tem que aprender a tocar melhor. No culto, pastor. No culto, no culto rolando. Então assim, aquele, ele era uma criança, vamos dizer que ele era uma criança, ele ouviu, ele tocou a outra música, continuou tocando. E eu tenho certeza, pastor, que aquilo ali ele entendeu para o bem dele. Desenvolveu, né? Desenvolveu. E hoje em dia, essa nova geração que a gente está tendo, não consegue ouvir um mais. Só uma observação aqui, o Gil Berlano falou assim, a varor só está soltando pérola aí. O Gil é top, o Gil é tocha. Pastor, tem que trazer, tem que trazer ele aqui. O Gil é tocha. Tem que trazer, porque assim, só tem que tomar cuidado, tem que trazer água depois, porque senão, tem que trazer, tem que trazer. vou te falar, meu Deus, vai começar a sair a fumaça daqui. O Gil não fala nada. Não, não, não tem nem chance, só ele, fala aí, e flui. Esse é um cara que carrega um negócio de Deus assim, poderoso. Gil é benção. Te amamos, Gil. Uma outra observação também, meus avós estão lá na Bahia, na sala, minha avó assistindo, até recebi uma foto aqui, assistindo podcast. É mesmo? Minha avó tem 87 anos, minha avó também, por aí, alguma coisa assim, se eu errei a idade, desculpa, mas eu quero mandar um beijo aqui, aproveitar o espaço, mandar um beijo para meus avós, que eu fui criado pelas minhas avós também, boa parte. Por isso que eu sou assim, todo defeituoso. Brincadeira. Pode tudo, né? É. Boa, boa. Dona Elza, seu Vavá, que agora são pastores também. Um beijo, amo muito vocês. Minha vida inteira, minha vida inteira só está, onde está, porque vocês semearam na minha vida, porque me corrigiram, porque me ensinaram que é certo. Disciplina quando era criança. Contar uma história, contar uma história engraçada. Fala. Ah, é... A gente tem mais alguns minutos. Cadê a pastora, Márcio? Quando não vai chegar, não? Não sei. Carro da Varoua deve ter parado em algum lugar. É. Não, vou contar uma história rapidinho. Lá na Bahia, não sei se as pessoas sabem, eu nunca contei essa história em lugar nenhum. Lá na Bahia, a música é um pouco diferente, então, lá toca a xé, né? Só a xé, né? É, lá na Bahia. Adriano está aqui chorando de rir já. É. Então. Não, já matou a xéada ali. Na Bahia, a música é a xé. E aí, como eu falei desse negócio de igreja, de desenvolver talento, habilidades, eu aprendi a dançar. Não, mentira. não precisa nem continuar, apesar de se tudo isso é que começou a... Escuta. Escuta essa cara na mãozinha. Escuta essa história. E aí, teve um gincano da escola e tal, que eu estava dançando lá e tal, e eu dançava durante o dia, e à noite eu queria para a igreja cantar. E meu avô era presbítero da igreja. Aí, estava tendo um culto lá e... Ele falou, vamos ver agora para o Pedro Henrique. Meu avô falou assim, não. Pedro Henrique não. O Pedro Henrique estava dançando lá fora, hoje de manhã. Não vai cantar aqui hoje, não. Me pôs no banco. Meu avô, que está inclusive assistindo essa live agora, me colocou no banco. Ali eu aprendi o que era o compromisso com a glória de Deus. Ali ele me corrigiu. Aí eu te pergunto, se ele deixa você cantar, aí sabe o que acontece? Você está até hoje cantando, e está fazendo... E dançando lá fora. A gente está passando vergonha na rua. A gente está passando vergonha e não era crente. Mas é isso. Eu vou... Sabendo... Agora eu não sabia. Quer dizer que você dançava a ché? Então, professor. O irmão vai entrar para dançar. Não, eu não vou. Sem chance. Não precisa nem colocar lá em cima, não saiu nada. Dizendo e corta. Isso. Vai ser da dor que você prefere. Não, 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 pastor. Não. Deixa isso para lá. Já passou. Deus já me curou. Total. Vai falar. Cortamos a sua ilama. Vai continuar a sua ilama. Verdade. É isso. Derrama o manto aí. Vai lá. Não, não. Já. Solta a pérola que o Gilberto não falou. Não, mas é isso aí. Tipo assim, você tinha quantos anos? Ah, eu deveria ter uns... Cinco anos. Entendeu? Tipo assim, hoje em dia, pastor, você sabe mais que isso. Uma vez até eu falando com o pastor Léo, se ele faz um gabinete, aí ele preparou a palavra antes, aí ele faz o gabinete com a pessoa, infelizmente, ou felizmente, né? Depende de como ponto da pessoa, ela vai ver. E o assunto era sobre o que caiu no gabinete. A gente até tinha falado sobre isso. Aí o pastor não sabe se ele pode continuar falando aquilo na palavra, porque a pessoa pode se ofender, achando que vai se doer, porque foi falado aquilo no gabinete, e às vezes não tem nada a ver. E se você preparou a palavra... Quer dizer, se você não, você preparou a palavra antes, você sempre vai falar, aí você faz um gabinete que na verdade... Não é nem um gabinete, você atendeu uma pessoa, falou alguma coisa, quer dizer, você é obrigado a entregar. Mas isso é por quê? Porque hoje, como você falou, as pessoas estão muito ofendidas, entendeu? Sim, exatamente. Hoje, qualquer coisa, elas ficam ofendidas. Mas esse texto de 2 Timóteo capítulo 4, ele é mais real do que tudo. É. E é curioso, porque é a geração que se diz mais livre, né? A geração que se diz mais livre nesses últimos anos, e a geração mais doente também. Mais aprisionada. Olha que loucura isso. Eu ouvi uma frase de um menino, tava até rodando aí um vídeo dele aí por aí na internet, que ele diz o seguinte, liberdade em excesso é prisão. Olha. Não é? Você viu esse vídeo? Eu já vi essa frase. É. Liberdade em excesso é prisão, porque quando você se acha muito livre, você acaba sendo prisioneiro da sua unidade. É verdade. Você acaba não tendo limite. Então você no fundo é um prisioneiro. O apóstolo Luiz Hermínio, ele tava lá em casa, ele falou uma coisa que foi muito forte. Ele falou que aquele texto, quando o Paulo, né, ele chega adiante de Agripa, e aí ele vai ser julgado, aí Agripa falou assim, cara, eu não vi nenhum pecado sobre você, você pode ir embora. Ele falou, não, não, eu quero ir pra César. Não, mas você, você tá ali, você é meu prisioneiro. Ele falou assim, então tu não tá entendendo, cara. Eu não sou teu prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Eita. Eu quero ir pra César. Por que ele queria ir pra César, se ele tava sendo solto? Porque existia um propósito pra ele ir pra Roma. Então, isso é muito forte, porque nós precisamos ser prisioneiros, nós precisamos estar debaixo de um jugo, não é nem um jugo, debaixo de uma ordenança de Deus. Então, é essa liberdade que a gente precisa prender. A liberdade em excesso se torna uma prisão. Mas quando você é prisioneiro de Cristo, você se torna livre. É forte isso, né? Olha que contraditório, né? Contraditório, né? Você, quando é prisioneiro de Cristo, você se torna de fato livre. Mas quando você quer toda a liberdade que você deseja, você, de fundo, se torna prisioneiro. Então, isso é algo muito poderoso. Quando a gente entende isso, aí as coisas começam a fazer sentido pra gente. É verdade. Porque quando você é prisioneiro de Cristo, um prisioneiro, ele não pode ir contra as ordens do seu Senhor. Olha isso. Agora, quando você tem uma liberdade em excesso, quando você se acha dono da sua vida e você faz o que você quer dela, você, no fundo, é prisioneiro da sua própria liberdade. E aí você, com certeza, vai magoar aquele que de fato não pode ser magoado. Antes de encerrar, tem pergunta aqui no Instagram que eu botei pra galera responder. Então, beleza. Estamos encerrando já? Falta aí mais uns 20 minutinhos. O que horas são? São 1h30. 1h30. Vamos botar mais uns 20 minutinhos aí. Então, eu escolhi três perguntas aqui que a galera mandou lá no Instagram. A Sara Queiroz perguntou o seguinte, pastor, essa aqui é forte, hein? Já teve dúvida do seu ministério? Já. Já teve dúvida? Já. Eu acho que... Eu vou responder por mim, mas eu acho difícil um homem de Deus não ter se perguntado em alguns momentos se realmente aquilo era o chamado dele. Porque na caminhada com Deus nós temos muitas alegrias, mas nós temos também muitas decepções. e eu percebo que o Senhor nunca disse pra gente que seria fácil, né? Ele diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ficou melhor, escuro? Melhorou, Marcelo? Que ficou escuro pra caramba. Que é ao vivo, hein? É. É ao vivo, né? É que tem equipe top. Equipe top, hein? Mas enfim, então assim, no mundo nós sempre vamos passar por aflição, né? Porém, eu em algum... Teve um momento... Não, tiveram alguns momentos da minha vida que eu me perguntei, eu conversando a sorte com Deus, eu perguntei, Senhor, realmente, tu escolheu a pessoa certa? Que coisa louca, né? Será que sou eu mesmo? É igual Moisés, é igual Moisés, né? Quando vai falar com o Senhor, ele fala assim, cara, ô Senhor, tu tem certeza do que tu tá fazendo? Você arrepende aí, cara. Não tem problema não. Isso passou a crer. Aceita Jesus como seu... Será que tu escolheu a pessoa certa mesmo, cara? É pesado, pastor, assim, não pesado, a palavra não é essa, mas custa nossa vida isso, então, de alguma forma, isso tem... Eu costumo dizer o seguinte, Pedrinho, o que que custa? Custa tudo, cara. Eita! O que que custa? Custa tudo. Porque se você quiser servir a Cristo, você não pode servir a Cristo trazendo a bagagem que você carrega. Se você quiser servir a Cristo, você precisa entender que já não mais vivo eu, o Paulo disse, Cristo vive em mim. E esse viver não é o viver da carne, é o viver do Espírito. Então, o que que custa? Custa tudo, cara. Custa você não ser mais quem você é e você tentar ser quem... Tentar não, você passar a ser quem ele te chamou pra ser. Então, custa tudo. Então, por isso que em alguns momentos eu me perguntei, não foi uma vez só não, em alguns momentos eu perguntei, realmente, eu sou a pessoa que você escolheu? Você tem certeza disso? Realmente sou eu mesmo? Cheio de defeitos, cheio de mazelas e tal? Sou eu mesmo? Então, porque a gente sabe que nós mesmo não temos capacidade nenhuma pra responder ao chamado de Deus. Mas o grande problema é esse, não se trata de nós, se trata dele. O problema é que eu fiz um gabinete essa semana com um amigo, um homem de Deus, e aí ele começou a falar, ele é pastor de uma igreja, passando por uns momentos difíceis, ele começou a falar, não, eu faço, eu faço, eu faço. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, ele ficou meio sem graça, deixa eu te dizer uma coisa, eu te amo, mas joga essa soberba por terra, tu não faz nada, porque se você for fazer, você não entendeu de fato quem é o Senhor da tua vida, porque nós não temos capacidade de fazer nada, e quando você faz, você é que tem que tomar conta da igreja, você é que tem que conduzir a igreja, porque se você faz, é você que tem que conduzir a igreja. Agora, quando você entende que não é você que faz, quem faz é ele, aí você passa a ser mais um ajudador na obra do Senhor. Meu Deus. E é isso, cara. Jesus Cristo, pegou aí, segurou essa, entrevistado é você, hein, Pedrinho? Não, mas aí, não, a gente está interagindo aqui, vamos embora. Mas eu também já tive dúvida respondendo a pergunta, eu também já tive dúvida do ministério, porque é muito difícil, é muito difícil, assim, imagina, essa história de Abraão, a minha história, é um processo doloroso, e cumprir processo é difícil, né, pastor? Aceitar os processos, cumprir esse tempo de ser quebrado, ser amassado, ser reconstruído, é difícil. E eu acho que é aí que muitos se perdem, é aí que muitos desistem, né, porque o questionamento acho que é latente do ser humano, Moisés se questionou em relação a isso, então tantos outros também ficaram, será que sou eu, Paulo se questionou, então eu acho que o questionamento, se você é, é o entendimento de que você é pequeno demais para fazer aquele chamado, entender, é grande demais para mim que sou muito pequeno, então acho que a dúvida, essa é chave, então acho que a dúvida ela é latente do ser humano mesmo, mas... eu vou te devolver a palavra, o que a Bíblia fala? Que Deus, que Deus levanta, né, do pó desvalido e necessitado, e do montudo necessitado, o que a Bíblia está nos ensinando? Que quando nós reconhecemos a pequenez de quem somos, é ele quem nos exalta, mas quando nós nos exaltamos, ele faz o que? Ele abate. Ele abate. Ele abate o altivo e o soberbo. Então quando você entende que você não é capaz, por isso vem a dúvida, quando você entende que você não é capaz de dar conta daquilo que Deus chamou para fazer, aí você chama ele para fazer e você só colabora com ele fazendo. Aí muda tudo. Agora quando você se acha capaz de fazer aquilo que ele te chamou para fazer, aí ele sai de cena, então ele deixa por tua conta. É isso. E aí é que é questão de tempo é a queda. Meu Deus. Deixa que eu resolvo e você fala, beleza, então resolve aí. Resolve aí. Resolve aí que eu vou te dar o último de conta. Então aponta aí. Caramba, isso é muito forte. Autos eficiente. Isso é muito forte. Mais uma pergunta, vamos lá. Essa aqui é diferente. O senhor acha que já alcançou todos os objetivos que você já tinha assim? Nem perto. Nem perto. Nem perto. Você é um cara sonhador, né, pastor? Muito. Muito sonhador. Sou um sonhador. E ousado também, né? Eu acho. Eu acho. Eu ousado assim, porque quem não conhece a igreja não sabe, mas aqui a igreja tem uma estrutura gigantesca, assim. E é assim desde o começo, né? Porque uma coisa é você ter uma igreja, já ser grande, e aí você monta a estrutura. Uma outra coisa é você montar a estrutura porque crendo que vai acontecer. É isso. Olha que loucura. É isso. É o inverso, né? É isso. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção de fatos que você espera. Eu não posso deixar as coisas acontecerem para depois eu ter fé. Primeiro eu tenho fé. Porque aí não é fé, né? Isso não é fé. Você só está replicando aquilo que já aconteceu. Faventa. Fé é aquilo que você declara mesmo que os teus olhos naturais não vejam. Isso é fé. Meu Deus. Então, tudo que está acontecendo na nossa vida hoje e tudo que já aconteceu, tudo é fé. A minha vida ela é pautada em cima de fé. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Barra para trabalhar eu vinha com o sapato furado e trazia pão fritada para comer. Hoje em dia o sapatinho está diferente. Hoje em dia o sapatinho furado não tem mais. Muito pelo contrário. É um sapatinho. Eu sou o Luiz Hermínio que me zoou muito. Sapatinho furado é bom livro. Eu acho que tinha um propósito nisso aí, né? Foi com o sapatinho furado para começar. Eu acho que o Thelma foi tão grande do sapato que ele hoje em dia é realmente sapato simão diferente. Isso aí é outra coisa. É, agora não fura mais não. Nem se usar igual com o sapato do povo do deserto. O sapato nunca furava. É igual. O som atraiu. Mas assim, então, eu me perdi. Me perdi. Agora eu perdi. Também me perdi. Não sei mais onde a gente estava. Mas, deixa eu ver. Mais uma pergunta para a gente fechar esse negócio de pergunta. Vamos só responder a da irmã. Ela falou que... Ah, é verdade. Eu tinha perguntado se... Já alcançou todos os objetivos. Não. Não alcancei todos os objetivos. Eu tenho muitos sonhos. Não sei se todos os sonhos que eu tenho são sonhos de Deus para a minha vida. Isso é importante. Uma coisa são os meus sonhos. Outra coisa são os sonhos de Deus para mim. Então, eu peço ao Senhor que os sonhos que eu tenho que estejam alinhados com o sonho que ele tem para mim. Porque se esse sonho que eu tenho é o sonho que ele tem para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas nenhuma. Pode chegar que qualquer pessoa disser para mim não vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Nem se abalou. Nem mexe com a minha estrutura. Porque uma coisa é você crer. Abraão creu. E isso lhe foi imputado. Ponto. Então, assim, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho promessas na minha vida. Essas promessas ainda não se cumpriram. Eu acredito que elas vão se cumprir. Eu creio que elas vão se cumprir. Não sei o tempo. Não estou ansioso para isso. Estou só aguardando em Deus. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero estar no lugar onde ele me chamou para estar. É isso que eu quero. E isso é o fundamental. É a base de tudo. Eu só quero estar no lugar onde ele me chamou para estar. E a partir daí ele resolve. O resto? dá no coração de Deus mas de repente não vai ser construído com você. Pode ser no seu filho. Pode ser. Pode ser. Uma branula. É isso? É isso? Falou tudo. Meu Deus. Davi tinha um sonho. Aí Deus falou assim, tá bom, cara. Esse sonho aí eu vou fazer se cumprir, mas não através de você, através do teu filho. Então, assim, os sonhos... E eu sempre digo isso, eu escutei isso de um homem de Deus, mas eu carrego para mim. E eu não falo assim da boca para fora, eu falo acreditando no meu coração. Eu acredito e eu creio e vou levar até o dia da minha morte. Eu creio que eu serei... O meu teto vai ser o chão para os meus filhos. Eita, isso é muito forte. Eu acredito demais que eu estou preparando um caminho... A partir daí eles começam. Eu estou preparando um caminho para que o meu teto, quando eu estiver aqui em cima, quando eu digo aqui em cima, não tem que falar de ser grande, não. Mas cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Quando eu estiver aqui cumprindo o que Deus me chamou para cumprir, eu peço ao Senhor e eu creio que isso aqui vai ser o começo da caminhada dos meus filhos. Teu auge vai ser o começo... O meu auge vai ser o começo deles. Porque eu acredito que Deus nos chamou... A Bíblia diz que é de glória em glória. Então, de glória em glória é de crescimento em crescimento. Mas vamos lá, outra pergunta. Vamos lá. Só mais uma para a gente fechar essa pergunta aqui. Quando o senhor realmente soube do chamado de Deus para a tua vida? Quando o senhor falou que a chave virou para a sua vida? Realmente, é isso aqui? Olha, vocês... Até hoje não virou. A chave não virou. A chave até hoje não virou. Eu sou obediente, cara. É assim, até hoje a chave não virou, mas eu sou obediente a Deus. Eu acredito que Deus tem para fazer algo muito poderoso e é o que eu te falei. Eu quero estar num lugar onde ele me chamou para estar. Então, a chave até hoje não virou. Eu amo o Senhor. Vocês andam perto de mim. Jesus é tudo na minha vida. Tudo. É engraçado porque às vezes ele está orando, aí ele começa a falar com Deus. Aí vira a oração pessoal dele mesmo. Não é mais para o culto não. Ele começa assim, Senhor, você sabe que eu te amo tanto. Aí começa a chorar sozinho. E é muito legal. Isso é muito legal porque ele está tão em intimidade com Deus naquele momento ali que ele esquece que está na igreja pregando e tudo mais e começa a orar com Deus com tanta sinceridade e eu acho que é isso que conta. Mas eu não posso ser um personagem. Eu não posso subir num tablado, não posso subir num altar e querer mostrar para os outros uma performance de como eles têm que fazer e nem tampouco como se deve fazer. E ser vazio, né? Isso não tem uma regra. Não existe como. Existe aquilo que está dentro de você. Você precisa colocar para fora o que está dentro. Porque quando Jesus disse que aquele que beber da água dele, do seu interior fluirão rio de água viva, o que é fluir do seu interior? O reino dos céus, Jesus está na vez e falou assim, o reino dos céus não está ali nem tampouco não está lá. O reino dos céus está dentro de vós. O que ele está falando? Existe algo dentro de cada um de nós que é uma pedra, é uma preciosidade, é algo tão valioso que nada nesse mundo pode comprar. Então, quando você encontra isso, isso está lá dentro. Então, o que eu tenho visto com o Senhor é o seguinte, é essa entrega, essa verdade, essa cumplicidade. E quando eu consigo acessar esse lugar, aí eu me esqueço onde eu estou, eu não me preocupo com... não me preocupo no bom sentido. Eu não quero pregar para os membros da igreja ver que eu prego bem ou que eu falo bem. Eu quero simplesmente botar para fora aquele sentimento que está lá dentro guardado e precisa explodir na minha boca. É isso que eu... E não criticando nem A nem B, mas assim, a gente vê muita gente por aí que está tão cheio de oratória, cheio de posição, de posturas e tudo mais, é tão vazio, né? A gente não sente nada de Deus. Isso é algo... E parece que as pessoas às vezes gostam de ouvir isso, né? O que é meio vazio. Segundo Timóteo 4. De novo, né? Voltando ao mesmo ponto. Você olhando os ouvidos, né? Mas é importante que a gente tenha essa... Mas agora eu te pergunto. Só existem essas pessoas porque existem aqueles que querem ouvir. É verdade. Então, sempre vão existir essas pessoas porque sempre tem pessoas que gostam de ouvir. Meu Deus. As pessoas... E também nada conta. A profecia de Deus, lógica de Deus, isso aí é um dos dons, isso é bíblico. Agora, quando você faz uma reunião e que nessa reunião não tem palavra e só tem profecia, eu te pergunto como é a posse dessa reunião? Sim. Qual a edificação que você traz, né? Qual a edificação que você traz para a vida? Qual a transformação? Porque Jesus falou o seguinte, ó, vinde a mim como estás. Mas ele não disse permaneça como chegou. Ele disse o seguinte, vinde a mim como estás e na caminhada nós somos transformados por ele. Aí eu te pergunto, como você vai ser transformado por algo que você não experimentou? Meu Deus. Eu chego aqui hoje e me reúno contigo aqui nesse podcast, aí eu começo a falar tudo da sua vida. Pô, muito legal isso. Bacana pra caramba. mas eu te pergunto, o que que isso trouxe de edificação pra você? É isso, é isso, é isso. Você só olhou pra mim achando que eu sou um homem de Deus e que eu carrego uma essência dentro de mim. O que que isso trouxe de edificação pra sua vida? É. Quando a gente vai pra Bíblia, a Bíblia usava os profetas pra trazer uma resposta pro povo. Toda profecia, né, a Bíblia é clara, ela diz que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. E toda profecia, ela tem um propósito. Se ela não tem um propósito, ela deixou de ser profecia. Nossa, isso é isso. Isso é muito forte. Então, pra gente sintetizar esse bate-papo aqui, esse podcast, a mensagem principal disso aqui é obediência e... Obediência, né, é você aprender com a simplicidade. Jesus, ele é simples. Jesus, ele veio, a Bíblia chega a um ponto que ele diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele é uma pessoa que ele não veio, ele não veio trazer uma religião pra terra. Ele veio trazer um reino. Ele veio pra implantar o reino do pai dele que está nos céus, ele veio pegar esse reino e trazer pra terra. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando pergunta assim, como é que nós devemos orar? Ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, tudo que existe em cima, nós precisamos trazer pra terra. O grande problema é que as pessoas vivem na terra e querem levar a terra pro céu. Nunca foi o propósito de Deus. Nunca foi. O propósito de Deus foi pegar o céu e trazer pra terra. Meu Deus. E quando a gente consegue pegar o céu e trazer pra terra, aí tudo muda na nossa vida. E isso custa tudo, né? Quanto é que custa? Tudo. Custa tudo. Tudo. Por que custa tudo? Paulo certa vez disse assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, nós somos seres humanos. Aí ele chega ao ponto de dizer o seguinte, cara, existe uma guerra constante entre a carne e o espírito. Meu Deus. E aquele que mais bem é alimentado vai prevalecer. Se eu sou um homem carnal, se eu sou um homem que vivo na prostituição, falo palavrão, vivo na roda dos ex-carnecedores, eu estou alimentando o quê? A minha carne. Aí eu vou pra igreja 30 vezes no mês. Eu vou 30 vezes no mês pra igreja. De nada adiantou ir pra igreja, porque eu estou indo pra igreja, mas eu estou alimentando de fato a minha carne. Meu Deus. Então não mudou nada dentro de mim. Agora, eu vou pra igreja nos dias do culto normal, mas todos os dias de manhã eu vou pro meu secreto com Deus, eu falo com Deus, eu tenho uma vida de intimidade com Deus. O que eu estou alimentando? O meu espírito. Então quem é que nessa luta vai prevalecer? O meu espírito. Vai chegar um momento em que a minha carne vai querer pecar, mas o meu espírito vai dizer pra minha carne, cara, você não pode fazer isso, porque o Deus que você serve é muito maior que todas essas coisas. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito é o quê? É forte. A carne é fraca, mas o espírito é forte. É isso. Meu Deus do céu. Então você que chegou aqui nessa live destroçado, destruído, pensando que não tem jeito pra tua vida, tem. E a chave desse jeito é a obediência. Obediência. A obediência. Submeter a voz de Deus. Quando eu vim pro Rio de Janeiro, quando o pastor Léo ouviu a voz de Deus, quando a Suíla veio só com a internet pra casar comigo, a mulher rica da relação... Não tinha comida. É, é. Isso era a obediência ao que Deus tinha dito, ao que Deus tinha falado. Então o propósito... A gente não pode chegar aqui e fazer um podcast e ser vazio, mas a gente quer derramar sobre a sua vida nessa manhã, nessa tarde, né? Essa palavra de obediência. Você precisa entender o que Deus tem pra tua vida, alinhar os sonhos dele com os teus sonhos e obedecer a voz de Deus. Eu acho que é esse o fundamento de tudo porque senão... Se não é tudo vazio, se não é balela, se não é falação à toa. E não adianta de nada, né? É legal a gente estar aqui batendo papo, mas é legal a gente também deixar claro qual é a mensagem que a gente quer passar com isso. Deixar muito explícito a mensagem principal desse podcast. Não é se aparecer, não é chegar aqui pô, minha boné é maneira, sou linda pra caramba, pastoléu, postura top. Não, o propósito não é esse, não. O propósito é te dizer, cara, obedece, cumpre o propósito dentro da tua vida, faz o que às vezes não é fácil fazer, passa pelo processo, aceita o processo, mas você vai ter certeza de que em todo processo, em meio à dificuldade, em meio à dor, Deus vai estar com você e é isso. E a chave é essa, né? É isso, fala aí, filha. Sim, eu acho que faltou só uma palavrinha, suportar. Eita, jubilão de Deus mesmo. Dá a caidinha aqui. Obedecer tem um processo também de suportar. Suportar e dos uns aos outros. Exatamente. E é isso, essa pra mim é a palavra, porque vou voltar lá pra nossa história, pra fechar, a gente veio, a gente tá aqui tem três anos e meio, março faz, dia 11 de março faz quatro anos que eu cheguei aqui no Rio. Dia 11? Um dia depois do meu casamento. É, porque eu casei dia 10, dia 10 de março, a gente é... Olha só, o que é isso? Dia 10 de março a gente completa... O que é isso? É, eu cheguei aqui dia 11, e assim, nesse tempo todo, é obediência, é suportando, né? E superando, né? Superando, exatamente. Cara, porque esse processo é difícil, né? Eu gosto. Não é um processo de pô, só festa, aí, agora não. Mesmo assim, existem altos e baixos, existem momentos bons, momentos ruins, e a gente precisa suportar. É isso, tu falando, mulher de Deus é diferente, É outra coisa. É outra patada. Falta o pastor Márcia aqui, cara. Deve ter acontecido alguma coisa, deve ter mandado até mensagem pra mim, porque ela falou que ia levar os meninos na escola e ia vir pra cá. Pastor Márcia, faltou a fundodióloga, a pastora, são muitos adjetivos, né, pastor? O seu também ouro bastante, hein? Ela orou um pouco, mas eu orei muito. Pra começar o namoro, eu já tava orando ali. Entendeu? Começou orando por ali, já percebeu. Eu brinco com ela, falo assim, cara, tu ganhou um bilhete premiado. Um bilhete premiado. Mas olha aqui, Pedrinho, só pra gente poder fechar, deixa seus comentários aí depois, o que você achou, o que você, se isso te edificou alguma coisa. E eu quero que vocês saibam que foi um prazer estar com vocês. Na verdade, não só estar com vocês hoje, mas é um prazer ficar sempre do lado de vocês, né? Vocês são um príncipe, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, vocês são filhos queridos, amados, e que juntos nós possamos continuar nos suportando, nos amando, né, e cumprindo aquilo que Deus nos chamou pra fazer. Amém, amém. Eu acho que é o mais importante disso tudo. Eu quero fechar aqui essa nossa reunião aqui, esse podcast, dizendo pra você que nos ouve que você entenda que não se trata de quem nós gostaríamos de ser, mas de quem de fato nós somos. Seja verdadeiro com Deus, seja sincero com Deus. Quando você orar, fala pro Senhor aquilo que de fato aflige o teu coração, aquilo que realmente mexe com a tua estrutura. Apesar de Deus saber de todas as coisas, Ele gosta de ouvir. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados é digno de misericórdia. Meu Deus. Então aprenda a confessar quem você é, fale pra Deus aquilo que te incomoda, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você, sabe? Porque é essa verdade que tem faltado no povo de Deus, né? As pessoas que ficam escondidas atrás de uma capa, porque elas estão muito mais preocupadas em mostrar pros outros quem elas gostariam de ser do que propriamente mostrar pros outros quem de fato elas são. Meu Deus. E aí Deus pega uma prostituta, quem parece hoje um irmão, né? Deus pega uma prostituta que é sincera, mas não pega um cara que é hipócrita, é isso, é isso. Meu Deus. É isso. Pô, fechou aqui. Pra mim fechou aqui. Pastor, um prazer imenso estar contigo com vocês. Meu filho, te amo. Poxa, pastor, que honra. Muito obrigado pelo convite. Ó, Deus abençoe teu coração, foi uma honra, um prazer estar contigo. Deixa o seu like, em breve estaremos fazendo um outro aqui, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, não perde por nada e comenta sugestões de temas para os próximos vídeos de outros podcasts que virão aí. E compartilha também. E compartilha, aí vem contando, gente. Aí é muita glória. Beijo, pedindo, eu te amo. Eu também te amo, pastor, muito obrigado. Da visão? Prefera. Fala alguma coisa aí pra fechar. Pronto. Melhor frase. Melhor frase. Pronto. Valeu, Marcelo, obrigado. Eu sou o Luiz, seu Carlos. Fera.